A 24ª reunião ordinária da Comissão de Saúde da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A Presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico. A Presidência dispensa a leitura da ata, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, discutir, votar proposições e debater a necessidade de estruturar estratégias de prevenção e enfrentamento aos potenciais danos gerados pelas barragens do Estado, em especial danos à saúde, apresentando uma política estadual de atenção integral à saúde das populações atingidas por barragens. A Presidência informa o recebimento de ofício do Instituto da Previdência do Servidor do Estado, publicado o Diário Legislativo em 1 de 11. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A Presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Doutor Luciano Moreira de Oliveira, promotor da Justiça e coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Defesa da Saúde, CalSaúde. Seja muito bem-vindo, doutor Luciano. Bem, gostaríamos também de receber a promotora de Justiça, coordenadora das Promotorias de Defesa da Saúde da Macrorregião Sanitária, Centro do Ministério Público, doutora Vanessa Campolino Rebelo Horta. Seja muito bem-vinda. Major BM Major BM Josias Soares de Freitas Júnior, subcomandando o Batalhão de Emergências Ambientais e Respostas a Desastres, representando o Coronel BM Erlon Dias do Nascimento. Erli Rodrigues da Silva, secretário-geral do Conselho Estadual de Saúde, representando a presidente Lourdes Aparecida. Luiz Fernando Prado de Miranda, assessor-chefe de Relações Institucionais da Secretaria de Estado da Saúde, representando o Fábio Baqueretti Vitor, da Secretaria de Estado da Saúde. O Fábio está hoje em Brasília tentando a negociação da questão do piso de saúde da enfermagem. Renato Teixeira Brandão, assessor de gabinete do secretário de Estado Adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento, representando Marília Carvalho, Nilda de Fátima Ferreira, que mandou aqui uma correspondência, dizendo que não pôde vir aqui, que é da EPAMIG. Cátia Regina de Oliveira Rocha, presidente da Federa Santas. Vitório Alves de Freitas, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, e a Sílvia Zenobto, nascimento professora do FMG e assessora da diretoria do Hospital das Clínicas. Queremos convidar também a coronel PM Graciele Rodrigues dos Santos, comandante de policiamento do meio ambiente de Minas Gerais, e uma pessoa superquerida de toda Minas Gerais, mas principalmente do norte de Minas, onde deixou saudades pelo trabalho muito bem feito em todas as áreas que passou. Aqui já, com a sugestão da nossa querida promotora Vanessa Campolina, nós gostaríamos que das pessoas atingidas, uma fosse escolhida para estar na mesa aqui conosco, entre os que estão aqui presentes. Leandro Guilherme Silva Ferreira, secretário de Saúde de Mariana, se estiver presente. Eduardo Calegari, secretário municipal de Saúde de Brumadinho. Roberto Sena Rocha, diretor da Fiocruz em Minas Gerais. Obrigado. Ronaldo Lima Rodrigues, superintendente de Logística da Secretaria de Agricultura. Edivaldo Farias da Silva Filho, presidente do COSENS. Danilo Borges Matias, secretário municipal de Saúde de Belo Horizonte. Regina Fátima Barbosa Dutra, primeira vice-tesoria do CRM. Ricardo Hernani, presidente do CRM de Minas Gerais. Felipe Atier, presidente da Fundação Ezequiel Dias. Eu fui instado a adentrar nesse tema, que é um tema que não vai se esgotar hoje, vai ficar para mais tempo, pela doutora Vanessa Campolini e pelo doutor Luciano. Eles, então, falaram sobre os problemas recorrentes dessa questão dos atingidos pela barragem e pelos dejetos e metais e tantas outras coisas. Hoje, um problema mundial, que é a ansiedade, problemas também de saúde mental, ainda mais as pessoas sabendo que a situação pode estar dessa maneira. E também essa comissão recebeu da deputada Bela Gonçalves o pedido para fazer uma reunião da Comissão de Saúde junto com a Comissão de Direitos Humanos. E ontem a deputada Bela falou, mas lá já está aprovada. Eu falei, pode chamar todo mundo e qualquer convidado que a senhora queira. Então, as considerações iniciais são essas e nós vamos agora começar a ouvir a nossa promotora de justiça, a doutora Vanessa Campolina, que vai identificar os principais problemas que ela enfrentou indo até as comunidades com a palavra a doutora Vanessa Campolina, pelo prazo de 15 minutos. Muito bom dia a todas e todos que estão presentes aqui hoje nesta casa. Posso interromper a senhora um instantinho? Também, nós tivemos aqui a atendenda Vanessa Campolina, que foi chamada Alexandra, que é da Ava Brum, Associação dos Familiares de Vítimas Fatais, para tomar assento à mesa também. Retorno aí pedindo desculpa à doutora Vanessa. Não, sem problema, deputado. Só cumprimentá-los e cumprimentá-las a todas e todos que estão presentes aqui hoje para a gente poder debater esse assunto tão importante. Cumprimentar a todas e todos que estão presentes nesta mesa, na pessoa do senhor deputado Arlen. Cumprimentar a deputada Bela Gonçalves também. Bom, eu gosto sempre, e nós temos isso como uma forma de respeito, começar as reuniões sempre fazendo uma homenagem a todas as vítimas que sofreram pelos rompimentos, as fatais e as não fatais, dos dois rompimentos que tivemos, e a todas as pessoas que hoje são atingidas pela barragem. Eu trouxe uma rápida apresentação, deputado, se me permite, eu entreguei para o Edilson. Perfeitamente. Só para... Eu só queria falar com os senhores que hoje estaremos, não estava previsto, às 10 horas, a votação da PEC 13, que é da minha autoria e de vários outros deputados, que é uma PEC que vai deixar que os hospitais filantrópicos, filantrópicos, a AGE, até que, enfim, está nos atendendo, recebam emendas estaduais. Então, talvez a gente vai ter que interromper um pouquinho, vai lá, voto cinco minutos e voltamos. Com a doutora Vanessa. A apresentação pode ser colocada, deputada? Sim, perfeitamente. Bom, o motivo que nós chamamos a esse debate público, e consideramos um momento democrático muito importante, pela nossa experiência, tanto dos rompimentos, quanto de outras experiências com populações atingidas por barragem de municípios de não rompimento, nós sentimos a necessidade de discutir a construção de uma política estadual de atenção integral à saúde das populações atingidas por barragem. Entendemos que a melhor forma é discutir democraticamente com as pessoas atingidas, com os gestores de saúde, com todos e todas que estão envolvidos. Pode passar, por favor. Bem, só relembrando que nós temos uma legislação de política estadual dos atingidos por barragem, que define as pessoas atingidas, como aquelas que sofrem impactos socioeconômicos, decorrentes de todo o processo de construção, instalação, desativação de barragens, e já reconhece e inclui prejuízo à qualidade de vida e à saúde que nós tanto vivenciamos nos territórios. Pode passar, por favor. Só a título de esclarecimento, o professor Carlos Machado de Freitas, da Fiocruz, tem esse quadro que a gente entende que ele é bem sintético, e a gente consegue enxergar todos os possíveis efeitos e impactos à saúde, que são os transtornos mentais, depressão, ansiedade, diabetes, dermatitis, arboviroses, infecções respiratórias, e outras que a gente vem vivenciando no território em razão das barragens. Pode passar, por gentileza. Esse quadro, eu acho que ele é ilustrativo, porque ele traz uma noção do tempo em que os efeitos, e aí incluindo os efeitos à saúde, são sentidos. Nós temos os efeitos imediatos de recuperação, de reconstrução, e isso vai se protraindo no tempo, e os anos vão passando, e as populações continuam a sentir os efeitos, especialmente na saúde, que é o nosso tema aqui hoje. Pode passar, por favor. Nessa nossa experiência com rompimentos e outros municípios de não rompimento, vários estudos já foram feitos, alguns estudos da FGV, esses estudos apontaram danos à saúde da população atingida, uma piora na saúde da população. A população adoeceu no período pós-rompimento, foram identificados agravos como câncer, doença renal, aparelho digestivo, respiratório, pele, saúde mental. Houve uma piora geral da qualidade de vida dessas pessoas atingidas. Tivemos também estudos que foram feitos pela Fiocruz, e o FRJ está pedido do Ministério da Saúde, esse mais exclusivamente na região de Brumadinho, pós-rompimento, que eles identificaram uma situação muito grave que nós estamos vivenciando, que é a exposição a metais, principalmente arsênio, mercúrio, cádimo, chumbo, manganês, acima dos valores de referência, tanto em crianças quanto em adolescentes e adultos. E essa pesquisa vem acompanhando, fazendo acompanhamento clínico dos moradores que deram os níveis alterados, e nos estudos, uma questão que foi colocada era justo a necessidade de estabelecer uma rede de atenção que permita a realização desses exames de dosagem e o acompanhamento dessa população. Essa questão não é recente, porque nos estudos que foram feitos do rompimento de Mariana, os estudos de avaliação de risco à saúde humana, Mariana e Barralonga, já constavam recomendações para a implantação de protocolos de monitoramento da saúde da população exposta. Então, isso não é uma questão nova. Já fiz a presença. Quer que interrompe, deputado? Sim, me dá uns cinco minutos para eu ver essa PEC. A palavra à nossa promotora de justiça da saúde, doutora Vanessa Campolino, Campolina, informando a todos que a PEC, que passa recursos para hospitais filantrópicos, em todos os anos, foi aprovada. Obrigada, deputada. Continuando de onde eu parei aqui, a gente estava dando uma ênfase e destacando os impactos e danos à saúde que nós já temos conhecimento. E falamos de alguns impactos decorrentes dos rompimentos, mas tem um trabalho da Fiocruz que é muito importante, que ele chama atenção, a gente tem até uma cartilha, a Fiocruz e o Ministério Público, que chama atenção para o seguinte fato, as populações de municípios com barragem que não passaram pelo rompimento, mas que vivenciam, que possuem barragem, passaram a vivenciar um estado de iminência de desastre, porque a pessoa começa a conviver com o temor constante de um rompimento. E isso leva a uma degradação contínua do bem-estar físico, mental. Então, os pesquisadores entendem o seguinte, mesmo quando não há o rompimento, quando não há o desfecho agudo, você tem um estado de sofrimento psíquico, que isso pode levar a uma situação de degradação do bem-estar da pessoa e a saúde. Bom, pode passar o slide, por favor? E aí nós destacamos aqui algumas questões que entendemos que seriam importantes para serem discutidas pela saúde pública, porque entendemos que a solução está dentro do SUS. Então, as formas de redução de riscos de agravos e adoecimento, disponibilizar ações e serviços qualificados e adequados para atender as necessidades em saúde das populações e conforme as necessidades. Nós temos comunidades, povos e comunidades tradicionais, temos quilombolas, temos uma diversidade de comunidades que vêm sofrendo com esse tipo de agravo. Precisamos do envolvimento e interlocução de vários setores dentro da saúde. Saúde mental, promoção da saúde, atenção primária, especializada, a vigilância é muito importante. Estava aqui conversando com o Renato isso. A importância da vigilância ambiental, de desastres, epidemiológica. Pode passar, por gentileza. Pode passar o slide, por gentileza. Acho que não passou. E aí, chegando no nosso ponto, o que nós trazemos aqui é uma proposta mesmo para o debate público. É uma proposta de diálogo e de construção conjunta. O que nós estamos propondo é uma política estadual de atenção integral à saúde das populações atingidas por barragem. E por que isso? Nós precisamos dar uma forma a essas respostas que o SUS precisa dar, a esses impactos e danos à saúde das pessoas. E precisamos dar uma resposta às populações, por meio de processos transparentes. Precisamos também permitir aos gestores, e aí principalmente aos municipais que estão lá na ponta, uma agilidade nessa tomada de decisões e na investidura de estratégias, estratégias efetivas. Poderia possibilitar, por exemplo, o direcionamento racional de recurso, dar subsídio para a atuação dos profissionais que estão lá na ponta, tanto da gestão quanto dos serviços de saúde. Pode passar, por gentileza. E aí o que nós trazemos é uma proposta que envolve um grupo de trabalho, que o objetivo seria avaliar a viabilidade técnica dessa construção de uma política. No seguinte sentido, isso é viável, não é viável, ou qual opção seria? E esse grupo de trabalho poderia envolver gestores, cozemes, conselhos de saúde, especialistas em saúde coletiva, a Fiocruz participa, tem técnicos preparados para isso, profissionais de saúde, e as pessoas atingidas também, porque nada sobre nós sem nós. E o que essa política poderia aportar? Evidenciar as estratégias da gestão do SUS para garantir a atenção integral à saúde dessas pessoas, garantir a universalidade, integralidade, equidade das ações e serviços de saúde para essas populações, estabelecer as diretrizes de cuidado, qualificar a atenção em saúde dessas pessoas atingidas, propiciar a criação de uma rede ou de uma linha de cuidado, que já vem sendo discutido, para o monitoramento das pessoas expostas a metais pesados e os impactos sobre a saúde. Pode passar, por gentileza. Para além dessa proposta, e se me permite só mais cinco minutinhos aqui, deputado, a gente entende que... Perfeitamente. Paralelo a essa proposta que nós estamos trazendo de construção, conjunta de uma política estadual, eu gostaria de trazer dois pontos aqui que a gente entende que são muito importantes, porque aí você pega o processo inteiro da mineração. Um desses pontos é a avaliação de impacto à saúde no licenciamento ambiental. A gente entende, assim, existe uma... A gente precisa dar um destaque para a atuação do setor saúde nesses processos de licenciamento ambiental para evitar a sobrecarga do SUS e buscar o alinhamento do SUS. Com o SUS, com as ações de mitigação, de compensação, responsabilização do empreendedor. O Ministério da Saúde tem um documento base, que é um documento de avaliação, que chama Avaliação e Impacto à Saúde, Metodologia Adaptada para a Aplicação no Brasil. Ele apresenta esse instrumento, Avaliação de Impacto à Saúde, como uma ferramenta de avaliar os impactos. apresenta uma metodologia, descreve como seria a participação do setor saúde nesse processo de licenciamento ambiental, de empreendimentos, cujas gerações possam causar impactos à saúde. Pode passar, por gentileza? E aí, os objetivos que a gente viu desse documento seria justo fornecer informação para influenciar na decisão desses projetos que são propostos, cooperar para o desenvolvimento de projetos, políticas públicas saudáveis, subsidiar o licenciamento de novos empreendimentos, e com recomendações para maximizar impacto positivo e minimizar os impactos negativos. Pode passar, por gentileza? Então, a gente traz também algumas propostas para jogar aqui no debate público, que seria instar a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para poder incluir a avaliação de impacto à saúde nos processos de licenciamento ambiental, instar a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para solicitar a manifestação da SES, da Secretaria de Estado de Saúde, nesses processos de licenciamento de barragem, e também instar a própria SES a participar como representante do poder público no plenário do COPAN, que é por onde passam as licenças, para ter a possibilidade de se manifestar nesses processos de licenciamento e colocar o olhar específico da saúde nesses processos de licenciamento. Pode passar, por gentileza. E a última questão que a gente gostaria de colocar aqui é a respeito da regulamentação da lei de política estadual dos atingidos por barragem. E por que eu trago isso como destaque? A lei, ela prevê um plano de recuperação e desenvolvimento econômico e social. E é um instrumento dessa política, que ela pode prever, abranger ações previstas, prazos, os mecanismos de acompanhamento e monitoramento, e integra, ele foi feito para integrar o processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos. E ele vai incluir as ações que são direcionadas à adequação e estruturação dos serviços na área da saúde. Então, você tem um plano, se você tiver a avaliação, se você tiver o plano, então a saúde vai ficar um pouco mais acobertada ali no território para poder encarar aquele empreendimento. Pode passar, por gentileza. Nós sabemos que foi publicada uma resolução conjunta no ano passado, criando um grupo de trabalho para propor essa minuta de regulamentação, mas, salvo engano, aí se a SES puder me corrigir, se eu estiver equivocada, não tem representante da saúde nesse grupo de trabalho. Pode passar, por favor. Então, a gente traz essa proposta. Solicitar o governo para incluir a SES nesse grupo, se efetivamente a SES não estiver, que vai propor essa minuta de regulamentação, e informar como está o andamento dos trabalhos, se há um cronograma, porque a gente precisa dessa lei funcionando completamente, com todos os seus instrumentos. Pode passar, por favor. E aí o último slide é só para ilustrar que a gente vem tentando o processo como um todo. Trabalhar na avaliação de impacto à saúde lá atrás, durante o processo de licenciamento ambiental, fazer com que seja efetivo esse plano de recuperação e desenvolvimento econômico e social, que está previsto na legislação da política estadual, e a proposta de construção dessa política estadual de atenção integral à saúde das populações atingidas por barragem. Pode passar, por favor. Bom, eram essas as colocações que a gente tinha para colocar aqui hoje, e eu agradeço mais uma vez o espaço e a palavra, para o deputado. Obrigada a todas e todos. Agradecemos muito à promotora, doutora Vanessa Campolino, pela profundidade da ideia. Queremos agora indagar a deputada Bela Gonçalves, que é autora do requerimento para essa reunião. Se ela quer fazer outra palavra nesse momento. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Obrigada, deputado, presidente da comissão, Arley Santiago. Queria cumprimentar todas as pessoas presentes, principalmente atingidos e atingidas que vieram... Deputada Bela, posso interromper um pouquinho? Eu gostaria de convidar Valéria, da Rede Igreja e Mineração, para tomar assento aqui na mesa, e Dimar Martins, são pessoas indicadas pela deputada Bela, Valéria, da Rede Igreja e Mineração, e Dimar Martins, da comunidade de Alto Boa Vista, em Betim, Santana Silva, da comunidade Vale do Sol, em São Joaquim de Bicas, Tati Rodrigues, Vale do Sol, São Joaquim de Bicas, e Abdala Nassif, da R3. E também chamar a Helga Teixeira, da Secretaria Municipal de Saúde, de Mariana, e também a Regina Fátima Barbosa Dutra, primeira tesoureira do CRM. Desculpe, deputada Bela. Imagina, tudo bem, deputada. Obrigada. Não, eu queria, em primeiro lugar, destacar que cumprimentar os atingidos e atingidas, em primeiro lugar, pela mineração, pelos rompimentos de barragens de rejeito, cumprimentar aqui o Ministério Público, cumprimentar os deputados, cumprimentar todas as autoridades presentes. Gente, essa audiência pública, ela é muito necessária de ser feita, porque a gente está vivendo uma situação de continuação de mortes, continuação do processo de adoecimento, continuação do processo de destruição das comunidades que foram atingidas por barragens de rejeito e por atividades de mineração. Nós temos uma situação catastrófica na Calha do Paraopeba, que foi estudada pela Fiocruz, um estudo robusto, que foi feito revelando contaminações graves, inclusive de crianças, por metais, por substâncias inadequadas. Nós temos também uma situação muito grave de deterioração das condições de saúde mental da população, com o aumento do número de suicídios nas Calhas do Paraopeba. E mesmo naqueles espaços que não são afetados por rompimentos de barragens de rejeito, nós temos outros tipos de dano à saúde, como a discussão sobre as nuvens de poeira que têm invadido locais como Brumadinho, ali a comunidade do Tejuco, como Catasaltas, essa semana, também como várias outras que já relataram essa situação da piora da qualidade do ar, da água e da saúde mental das pessoas. Então, a discussão sobre a saúde integral dos atingidos, ela é central, porque ela retira a discussão só sobre o evento crime, o evento que alguns chamam de tragédia, outros chamam de crime, e vamos falar sobre as continuações desses efeitos sobre a saúde da população, que são absolutamente alarmantes. Então, eu estive na comunidade do Tejuco no dia em que a Fiocruz fez a apresentação de um relatório que me deixou assustadíssima, e junto com a promotora naquele dia, nós nos comprometemos em fazer uma audiência conjunta da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Saúde. Teve alguns desencontros, a gente não conseguiu fazer essa audiência conjunta, mas hoje participamos dessa, e queria agradecer ao deputado Arlen Santiago pela também inserção das nossas indicações a essa audiência pública, e mais vamos fazer outra audiência pública também no dia 17 do 11, na Comissão de Direitos Humanos, para dar continuidade a esse debate, o acompanhamento também por essa comissão. Eu acredito que esse debate pode originar novas leis, novos processos de debate sobre reparação, e a priorização dos investimentos em saúde nos locais onde as comunidades estão atingidas. A gente percebe que bilhões têm sido drenados, pagos das mineradoras para o governo do Estado, e poucas obras efetivas de saúde, de melhoria da qualidade do ar, da água, da população, foram efetivadas até agora. Essa ausência de reparação piora e gera novas vítimas desses crimes. Então, esse debate é extremamente importante. Vou aqui acompanhar atentamente e espero todo mundo novamente na Comissão de Direitos Humanos no dia 17. Obrigada, deputado. Agradeço a deputada Bela Gonçalves e pedimos à senhora Alexandra Andrade Gonçalves da Costa, diretora da Associação dos Familiários de Vítimas Fatais, Ava Brum, para as suas colocações pelo prazo de três minutos. Bom dia. Eu sou Alexandra. Eu perdi meu irmão Sandro, 42 anos, no rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho. Ele tinha três filhos e era casado. Perdi também meu primo Marlon, 35 anos, tinha uma filhinha de dois anos e casado. Assim como vários familiares de vítimas, a nossa vida mudou da pior maneira possível no dia 25 de janeiro. E, desde então, nós estamos com vários problemas na saúde, familiares que nunca tinham feito um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico. hoje fazem tratamento, outros não aceitam. Nós temos pais, mães que estão morrendo e as famílias falam que é de tristeza, é um crime continuado. Os dois últimos que faleceram, foi... os dois últimos não. Teve um pai que faleceu no dia 25, numa sexta-feira, quando a gente... Era um dia que a gente comemorava, fazia o ato em honra, em homenagem às vítimas e também um grito por justiça, que até hoje esse crime está impune. Tivemos uma mãe que faleceu no dia 27. Então, assim, quando chega próximo do dia 25, a saúde dos familiares agrava ainda mais. Nós temos filha que tentou auto-extermínio, irmão que cometeu auto-extermínio, pais que morreram por outras doenças, índice de câncer nos familiares das vítimas e o câncer, um dos fatores é o emocional. Então, assim, a gente vem aqui hoje pedir que sejam pensadas políticas públicas para os familiares das vítimas, porque é uma perda que nunca vai ser retomada, perder um familiar da forma que foi e do jeito que eles estão sendo encontrados, isso não é fácil. Essa falta de justiça também agrava mais a saúde dos familiares, porque a gente fala que depois do encontro, o que o familiar mais quer é a justiça e a punição dos culpados e a responsabilização das empresas. Nós temos três vítimas que ainda não foram encontradas, quase cinco anos depois, famílias que ainda aguardam por notícias do seu ente querido que não tiveram a oportunidade de fazer o sepultamento. Tivemos mães que tentaram também auto-extermínio e a gente pede encarecidamente que seja olhada a comunidade dos familiares como uma forma separada também. E a gente gostaria das autoridades mais próximas da Avabrum. Obrigada. Obrigada, a representante da Avabrum. Com a palavra, Valéria Antônia Silva Carneiro, produtor rural, por três minutos. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na presença da pessoa da Bela. Meu nome é Valéria, eu sou agricultora, sou assentada da reforma agrária em Brumadinho, no assentamento Pastorinhas, e vítima do rompimento da Vale. O assentamento tem 22 anos, que está naquela comunidade, e vive exclusivamente de agroecologia. A questão da saúde, ela é um tema que precisa urgentemente ter uma atenção das autoridades aqui presentes, principalmente nas questões da contaminação e nas questões do autoextermínio. E, quando se tem empreendimentos minerários, eu fiquei muito feliz, doutora Vanessa, nessa criação e nessa sugestão, já citar no licenciamento de um empreendimento minerário a questão da saúde humana. Porque os impactos de uma mineração, em um território, só quem mora em um território minerado é que sabe. O rompimento é só a consequência das faltas de políticas públicas e de uma seriedade na investigação dos processos minerários no nosso país. Esse modelo de mineração só acontece no nosso país. Esse desrespeito, esse saque e essa trituração de seres humanos vivos é isso que a mineração faz no Brasil. O que aconteceu em Mariana e o que se sucede em Brumadinho três anos após é falta de seriedade de punição no nosso país, onde as leis não servem para os grandes empreendimentos. Nós temos cinco anos onde 272 pessoas foram trituradas vivas e ninguém foi punido até o momento, ninguém foi preso. Nós, de vítimas, fomos julgados e viramos réus, porque viramos réus, reféns de doenças que nós não tínhamos naquela população, naquela comunidade. Hoje, a cada semana, você tem jovens tentando auto-extermínio, como foi sexta-feira passada, um jovem pulado de um prédio de três andares, um jovem que não tem 30 anos de idade. E os problemas de saúde, tanto psíquicas quanto emocionais, mas como físicas também, que nós somos acometidos e que não tem ainda, Vanessa está aqui, ela está cansada de me ouvir falar, nenhum lastro para criar um link com os nossos problemas de saúde com o rompimento dessa barragem. E com os empreendimentos minerários. Pasmem que nós tivemos 272 assassinados e nós temos 60 pedidos de novos registros de lavra de pesquisa de minas para dentro de Brumadinho. 60 novas mineradoras. Então, não vai ter água para essa população. Outra coisa que nos preocupa e é um caso de saúde onde é calamidade é depositar os rejeitos do rompimento dentro da cava que já atingiu o lençol freático. Pode ser dito, como já me foi dito aqui nessa casa, que a barragem não era contaminante. Já concluo. Mas, o percurso que ela fez do momento que ela rompe até chegar no destino que era o Rio, ela foi, como uma massa de bolo, ela vem agregando ingredientes que eram combustíveis, coisas de transformadores, laboratórios, produtos químicos. Então, ela chega no Rio totalmente modificada da origem. E voltar com isso para dentro de uma cava que já atingiu o lençol freático é condenar toda a região metropolitana à contaminação. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Nós gostaríamos aqui, vamos ter uma participação de uma convidada da deputada Bela, Fernanda Perdigão, do Participa Paralpeba, por três minutos, virtual. Por favor, vê se você consegue contactar aí a Fernanda Perdigão, do Participa Paralpeba. Bom dia a todas as pessoas aí presentes, cumprimentar a mesa, meus colegas e companheiros atingidos, agradecer essa oportunidade, de estar participando mesmo que remotamente, e frisar que nós já temos algumas políticas voltadas, por exemplo, para a saúde do trabalhador, na mineração. Nós temos uma política também proposta a nível nacional de atenção integral à saúde da mulher. Inclusive, nosso companheiro aí do Paralpeba participa, tem em mãos o Manifesto das Mulheres Atingidas da Bacia do Paralpeba, que solicita o Estado de Minas Gerais a implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher no contexto da reparação a partir das políticas públicas definidas pelo Acordo Judicial de Reparação. Nós, mulheres, temos uma carga mais pesada no enfrentamento em casos de desastres, mas replico também essa perspectiva que todo território minerado precisa ter um olhar na saúde pública voltada para as necessidades das pessoas que sobrevivem ao empreendimento minerário, como poeira, como a contaminação do solo, da água, com a movimentação dos caminhões e, enfim, eu acho que é necessário um debate, uma construção, mas que até que essa construção seja possível e realizada, que as políticas já existentes e os pedidos das pessoas atingidas, como, por exemplo, a nossa carta Manifesto pela Vida, também redigida pelo Paralpeba Participa, onde nós colocamos a situação de emergência de saúde pública em relação ao autoextermínio e a resposta que nós temos dos compromitentes são os projetos pré-definidos por eles próprios no acordo judicial de reparação, que não estão sendo suficientes para demanda nos territórios. E aí a gente tem uma disputa de narrativas. A disputa da narrativa do Estado através da implementação desse acordo judicial, que não suporta a real necessidade, mesmo porque não teve nossa participação na definição desses projetos. A consulta pública não foi suficiente, não votamos projetos, nós votamos títulos e sem saber o que estava por trás daqueles títulos, um detalhamento dos projetos de políticas públicas. e nós temos ainda os municípios que alegam que estão investindo, mas na prática e na realidade o que nós temos é o enfrentamento principalmente pelo racismo ambiental das zonas rurais, das comunidades quilombolas, de ausência de profissionais de saúde mental nos centros de saúde. A precarização do serviço público de saúde é algo gravíssimo e não dá para a gente esperar mais. Mariana tem oito anos, completou no último dia 5, Brumadinho está fazendo cinco anos no próximo 25 de janeiro e é necessário aproveitarmos as políticas públicas já existentes que são obrigações do Estado para que consiga trazer o mínimo de dignidade humana às pessoas atingidas em relação à saúde. Eu quero fazer só uma fala final, perdão, ultrapassar o tempo limite, mas os estudos realizados pela Fiocruz e eu já expressei isso em uma reunião com o Ministério da Saúde, eles também causam danos às pessoas atingidas a partir dos seus resultados e nós não temos para onde levar nossas crianças contaminadas. A deputada Bela lembrou muito bem, nós temos crianças contaminadas e quando questionamos os poderes públicos a próprio Fiocruz por vezes, a resposta é seu filho come, ele caminha, ele passa as necessidades básicas, então está tudo certo. Não está tudo certo. Tem crianças com metais pesados no organismo e precisam ser atendidas assim como todos os funcionários do Corpo de Bombeiros expostos à lama têm o seu atendimento garantido a partir dos acordos realizados com a mineradora. Porque nós, pessoas atingidas, comunidade, não temos esse mesmo direito de acompanhamento médico especializado. É necessário aproveitarmos ao máximo o que nós já temos até que se crie medidas específicas de saúde pública voltada para a mineração no nosso Estado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o espaço extremamente importante e deixo aqui em memória de todas as vítimas fatais imediatas e dessas que morrem a conta-gotas diariamente nos 26 municípios da Bacia do Paralpeba, em principal no ápice desse rompimento que é o município de Brumadinho que estamos refém de políticas eficientes. Muito obrigada. Muito obrigado a Fernanda Perdigão e gostaríamos aqui de passar a palavra agora por três minutos também para a rede Igreja e Mineração, para a Valéria, por favor. Eu já fiz a fala, deputado, eu sou agricultora e faço parte do Rede Igreja. Está bom, desculpe aqui. Agora o Idmar Martins da comunidade do Alto Boa Vista em Betim, por favor. Cadê o Idmar? A Idmar. Acompanhe ela, por favor, até o microfone. Tranquilo. Bom dia a todos. Eu sou dona Didi da comunidade Alto da Boa Vista. Eu venho aqui participar com vocês para um alerta para nós. Por quê? Nós precisamos de um protocolo para os medicamentos quando chega a metade pesada. como a coisa não está certa. Então, nós temos que conseguir esse material para metais pesados, porque muita gente tem no sangue isso aí. Então, dê uma atenção para nós, por favor. Amém. Obrigada. 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 Obrigado, dona Didi. Com a palavra, Maria Santana do Santos Alves Silva, da comunidade de Vale do Sol, em São Joaquim de Bicas. Bom dia. Eu cumprimento a todos com a paz, aqui da mesa e do auditório. eu sou Maria Santana do Valo do Sol, da cidade de São Joaquim de Bicas. Eu venho aqui só complementar o que vocês já sabem, parece que todo mundo aqui já é sabido o que está acontecendo conosco, da comunidade. Então, na verdade, eu venho fazer um apelo, já que todo mundo é sabido, não precisa de a gente ficar repetindo aqui o que todos já sabem. Eu venho fazer um apelo para que as autoridades competentes olhem para os atingidos de uma maneira especial, que realmente isso que vocês colocaram aqui para a gente ouvir é verdade o que está acontecendo na comunidade. Isso é verdade. E são pessoas, são vidas, são meio ambiente, são sócio ambiental, são crianças, são idosos que estão pelejando para sobreviver. E se alguém possa fazer isso, se está no poder de alguém fazer isso, que vamos começar, porque senão não vai ser 72 joias, vai ser 500, mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, e aí? Quando não tiver mais ninguém, eu falo que esse projeto de reparação, eu falo que ele está de cabeça para baixo, por conta que o sócio ambiental já tinha que ter feito alguma coisa pelo sócio ambiental. E aí vem a saúde para complementar, porque nós necessitamos muito, muito, muito dessa saúde. São adolescentes se exterminando, tentando auto-extermínio, muitos adolescentes, escola, escola, professora não sabe lidar com as situações dos alunos, com dores de barriga, com dores de cabeça, com doenças. Então, os hospitais também, os médicos, não sabem lidar com essa situação ou porque não tem um pontocolo. Então, nós precisamos dessa atenção e rápido e antes que seja tarde demais, porque tudo que é passado não tem mais jeito. Então, é isso que eu gostaria de complementar o que vocês já estão sabendo que está acontecendo conosco. E peço isso, por favor, pelos jovens, pelas crianças e pelos idosos. já não falo mais nem pelos de meia-idade, ainda tem condições de lutar. Obrigada. Obrigado, Maria Santana. Com a palavra, Tati Rodrigues, do Vale do Sol, de São Joaquim de Bicas. Bom dia a todos. Eu sou a Tatiana, sou uma atingida desse crime da Vale. Eu queria colocar as palavras que a Santana colocou em relação ao nosso protocolo de saúde. É o que vocês estão trazendo para a gente, os danos que vocês falaram ali, todos nós atingidos estão sofrendo na pele. cada um com o seu parâmetro de ser atingido, mas todos sofrem igual. Quando eu falo isso, a Santana colocou ali, eu quase chorei, porque quando a gente lembra dos nossos adolescentes em casa, que reviveu e vivem cada dia após esse crime, e a gente sabe que a nossa política pública não funciona. O Brasil, infelizmente, não tem uma política pública que funciona. eu queria saber e entender para vocês o seguinte, a nossa saúde é o fundamental para todos nós sobreviver. Hoje, o mental de todos os atingidos estão abalados. Quando a gente vem em uma audiência falar de nós, a gente praticamente fala assim, falar de novo, é o que a Santana falou, falar de novo, a gente já está cansado de falar e repetir. Literalmente, a gente está pedindo socorro. não é nem mais isso, é socorro. Porque quando vocês aprovam uma lei, eu quero entender por que ela não funciona no Brasil. A gente tem que aprovar essas leis PNAB, tudo mais, e não funcionam. A gente precisa que elas funcionem para nós que estamos lá nas nossas casas, lá nas nossas residências, vendo nossos filhos sofrerem. Isso é que, para mim, a saúde vai funcionar. Quando a gente vai em um posto de saúde e a gente atendido, sem ter um critério de atendimento, a gente passa por as nossas unidades básicas de saúde, é feitos exames, feitos laudos, mas não tem um tratamento, não tem especialidades para cuidar da nossa saúde enquanto atingidos. Alguém falou de metal pesado, infelizmente, nem a saúde pública entende o que é metal pesado em uma pessoa. E não sabemos os danos que isso pode ser causado à nossa nova geração que está vindo quanto nós, como a Santana falou, nós que já vivemos isso. Isso que é preocupante e, assim, eu peço que vocês tenham essa atenção para a gente atingidos. A gente não fala em prioridade, mas sim entender o que a gente está sofrendo. Porque quem está lá vivendo dia a dia, falar aí da fumaça, da poeira, é a gente que respira isso. A gente já não está aguentando mais. E, assim, não tem como a gente sair de onde a gente cresceu, viveu e mora até hoje. Então, assim, isso é que a gente precisa saber se isso vai funcionar. Não adianta a gente estar aqui discutindo, batendo, brigando e não funcionar na realidade. Que a realidade é para nós que estamos lá. Não é somente aqui no papel. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigado, Tati. Com a palavra, Abdala Nassif, da R3. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Abdala, sou da comunidade de Beira Corga, Fortuna de Minas, região 3. Agradecer a oportunidade, cumprimentar a mesa, dizer para vocês que é muito importante esse espaço que a gente está ocupando, para dizer e repetir como os meus antecessores, aquilo que a gente é bem sabido, os nossos problemas como atingidos e todas as negligências que nós temos sofrido durante mais de cinco anos no crime de Brumadinho e mais de oito anos no Rio Doce. Bom, falar de saúde é um assunto bastante complexo. Doutora Vanessa, a senhora foi muito feliz na sua abordagem, gostei muito do que foi apresentado e gostaria de sugerir. Nós temos feito algumas incidências nos espaços que nos são ofertados, como Conferências Nacionais de Saúde Estaduais, onde nós propusemos que fosse criada a Regional dos Atingidos. Nós temos várias regionais de saúde, por que não criar a Regional dos Atingidos exatamente para tratar especificamente dessas particularidades que foram muito bem apontadas aqui. São fatos novos, desconhecidos e realmente nós entendemos as dificuldades para que possa ser dado o tratamento adequado aquilo que era desconhecido, que não era comum. Mas nós sabemos muito bem de que todas as propostas que estão sendo encaminhadas, elas esbarram numa questão financeira, que, infelizmente, foi negligenciada no acordo. Não se vê dentro do acordo uma preocupação com a parte da saúde. Acho que foi uma falha. Mas nós entendemos também que, naquele momento, era bem difícil fazer um acordo que contemplasse tudo que era uma coisa muito estrondosa, muito complicada e que, para tratar com toda a particularidade que era necessária, precisava entender. E, ao longo do tempo, nós estamos entendendo, estamos vendo as necessidades e esses espaços são muito importantes para isso. Eu queria dizer que nós, da R3, temos trabalhado muito na questão, e foi muito bem lembrado por todos aqui, da questão do protocolo. Gente, é uma coisa tão simples. Não se tem protocolo para fazer o registro das ocorrências. Chega no posto de saúde, ah, é uma virose, é uma alergia. Não, não é uma virose. Nós não tínhamos isso. Isso é necessário ser apontado para que se faça esse diagnóstico e para possibilitar aos especialistas o estudo mais detalhado como está sendo feito. Então, o mínimo que se pede é um protocolo e que a empresa, a criminosa, seja obrigada a arcar com esses custos adicionais. Não pode jogar para o SUS. O SUS já é, de certa forma, muito sacrificado, muito pesado. E isso foi causado por um crime. E esse crime, quem causou, tem que custear, tem que bancar. Eu acho que, para a mineradora, para o sistema mineral, isso não é tão oneroso. e é fácil de ser implantado. Eu estou de posse dos documentos que a Fernanda, inclusive, mencionou. Eu vou deixar protocolado aqui. São dois documentos do Paraupebo. Participa e um documento que a rede fez. Eu sei que eu vou extrapolar um pouquinho o tempo, mas eu queria a paciência de vocês. Nós temos um manifesto e nós gostaríamos de ler. É muito pequeno. Eu gostaria de ler... Mais um minuto para o senhor ler o manifesto. Por favor. Muito obrigado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Nós somos a rede atingida pela Vale na região 3, da Bate-Rio do Paraupeba, instância regional da região 3, sistema de participação para acompanhamento da incidência sobre reparação integral às pessoas atingidas de desastre-crime de Brumadinho, que ocorreu em 10... que congrega 10 municípios de 26... 10 dos 26 municípios atingidos pelo rompimento. Viemos aqui para manifestar a nossa profunda solidariedade e apoio aos excelentíssimos parlamentares do Estado de Minas Gerais que têm enfrentado ameaças de morte em função de suas atuações parlamentares. É muito preocupante e inaceitável que nossos representantes sejam alvo de violência, intimidação, simplesmente por exercer o seu papel constitucional na defesa dos direitos e interesses da população. A ameaça coloca em risco a integridade física dos parlamentares, mas aviltam gravemente nossa democracia. Reconhecemos e exaltamos a enorme importância de termos cada vez mais mulheres ocupando espaço de poder no Estado de Minas Gerais, tanto no legislativo como no judiciário e executivo. Em uma sociedade alicerçada em desigualdade, violência estrutural e invisibilidade social, as mulheres aportam uma perspectiva única e necessária na luta pelos direitos humanos, igualdade de higiene, proteção do meio ambiente, justiça social e todas as questões necessárias à sociedade brasileira. Suas vozes são fundamentais na promoção de uma sociedade mais justa, equitativa, democrática e plural e diversa. Os ataques sofridos pelas parlamentares evidenciam a necessidade da defesa e a asseguração dos direitos das mulheres exercerem com segurança em seus papéis e direitos políticos. Demonstrado ao longo da história a sua capacidade extraordinária de liderança, empatia e resiliência, torna-se evidente que a sociedade precisa aprofundar cada vez mais essa representatividade nos três poderes. E ainda admitivo no século XXI, ainda presenciarmos esse tipo de conduta violenta e intimidadora contra as mulheres que ocupam posições de poder e influência. Esses atos não apenas atingem os parlamentares diretamente, mas também se configuram práticas criminosas contra as mulheres e pessoas LGTBI, que é mais, defesores do direito humano, de igualdade e desigualdade humana. Unimos as nossas vozes em repúdio a essas ameaças e chamamos a todos e todas que trabalham inquestavelmente para construir um ambiente político seguro, igualitário para todas as mulheres. É necessário que haja medidas de proteção efetivas para garantir integridade física, emocional das parlamentares e das mulheres que se dedicam à defesa dos direitos humanos. E afirmamos nosso apoio incondicional e silentíssimo nas parlamentares, encorajando-as a continuar com a sua importantíssima missão no exercício de sua cidadania à frente de seus mandatos comprometidos com a justiça social e plena democracia. Com o auxílio dessas verdadeiras guerreiras, iremos superar todos os desafios do imposto, promovendo a sociedade mais justa, inclusive garantária. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado a você. Você poderia deixar uma cópia aqui ou pedir o pessoal para te pegar uma cópia? Por favor. Gostaria aqui também de dizer que Simone comentou também de barra longa. Temos um estudo que diz que corremos risco de vida e oito anos depois nada aconteceu. Também, Simone, se alguém puder se alguém puder mandar aí para a gente esse estudo certo com você se identificando seria muito bom. Também queremos aqui passar para a palavra para Kenia Souza Nonato. É. Kenia Souza Nonato representando o Tronco Gervásio Antônia da Aldeia Indígena do Tronco Gervásio e Antônio da Aldeia Naô Chorram para tomar assento à mesa e com a palavra Kenia Souza Nonato. Por três minutos. Hayokuan Kakusu Jocanas Bom dia homens e mulheres meu nome é Kenia eu sou representante do meu tronco familiar atingida da Aldeia Naô Chorram e São Joaquim de Bicas. Quero agradecer o espaço de fala o convite e dizer que a situação da saúde ela está sendo extrema para nós a comunidade indígena. Tem indígena que assim como já mencionado é algo comum tem indígena que tentou suicídio tem indígena tomando medicamento indígenas que nunca sofreram com esse tipo de situação antes fazendo tratamento psicológico e a gente sente que o assédio da mineradora com nós ele está muito grande é de tal ponto que a empresa ela tem acesso aos nossos resultados de exame antes mesmo da gente recebê-los. nós estamos numa situação hoje que a gente ainda não foi prorrogado a nossa consultoria socioeconômica vai fazer a misturação dos danos e nessa pauta a Vale ela tirou ela colocou subjúdice a saúde porque segundo ela na mesa de negociação falou assim que ninguém vai morrer porque não existem estudos apontando que existe a contaminação o que contraria o estudo da Fiocruz ele fala que existem metais pesados e para nós é um tipo de violência porque se não existe nenhum dano se não existe nenhum risco à saúde por que tem sido discutido isso? é uma forma de violência está tirando nossos direitos eu quero agradecer eu acredito que seja isso agradecer mesmo pelo espaço pela voz e falar que é uma situação que deixa a gente preocupada porque a gente sofre as consequências é no tardar talvez a gente esteja bem hoje o que não é o caso mas e amanhã eu quero agradecer mesmo nós aqui agradecemos muito viu Kênia do Tronco Gervásio Kênia Souza Antônio da Aldeia Nau Chorran Antônio está aí? Ah Tronco Gervásio Antônio da Aldeia na Rua Chorran aprendemos aqui viu? Eu e você Bela direitinho está bem? Gostaríamos aqui nesse momento de ouvir a Nívia Almeida Alves moradora da comunidade Cachoeira do Chor Asmais do Rio Paralpeba em Curvelo online atingida da R4 por três minutos Bom dia a todos agradeço pelo convite de estar presente nessa audiência Sou Nívia Almeida Alves atingida na comunidade Cachoeira do Choro área 4 faço parte da comissão de Cachoeira do Choro e do grupo Guerreiras que é um movimento praticamente de mulheres A minha estada aqui hoje é falar sobre saúde dos atingidos O que muito nos preocupa são várias coisas que estão acontecendo problemas de pele infecções urinárias infecções de rins gravíssimas crianças entrando no rio sem a mãe veio daí a pouco causando feridas mas muitas feridas mesmo o que muito nos entristece é que vocês não tenham recorrido todas as comunidades para vocês verem a real situação de saúde e os problemas enfrentados em cada área e o mais preocupante de tudo isso senhores são o que vão ocorrer daqui a 10 15 anos o rejeito de metais na corrente sanguínea e no cérebro sabemos que é uma ida sem volta sem cura porque quando o rejeito ataca a corrente sanguínea a deficiência será muito atingirá todos os órgãos crônicos rins pulmão coração e tudo eu queria terminar minha fala com três perguntas os municípios estão prontos para poder receberem essas pessoas doentes com rejeito de metal com essa lama contaminada terá um curso específico para esses enfermeiros e médicos atendentes se especializarem nessa área teremos leito teremos direito a um tratamento de saúde adequado a remédios porque o crime aconteceu há quatro anos e nove meses mas o rejeito e a lama correm nossas vidas todos os dias 24 horas e com todas essas perguntas termino a minha fala agradecendo por estar aqui hoje eu só queria ter direito a uma reparação já a uma saúde digna a uma moradia sem lama sem rejeito muito obrigada a todos bom dia obrigado para suas considerações o major BM Josias Soares de Freitas Júnior subcomandante do batalhão de emergências ambientais do corpo de bombeiros bom dia bom dia a todos gostaria de comentar todos presentes por questões de agenda outros compromissos meu comandante não pôde estar presente mas pediu que fizesse as vezes aqui num evento tão importante num momento tão importante para discutir assuntos de extrema relevância bom era o dela ainda continua por favor me orientar aqui o o tema estrutura de estratégia de prevenção e enfrentamento aos potenciais danos gerados para as barragens do estado é muito abrangente e tem uma temática muito importante o corpo de bombeiros ele tem uma uma afinidade uma conexão muito grande em vários momentos com essas estruturas e existem algumas conexões alguns pontos importantes que a gente pode abordar e destacar como assuntos a serem aprofundados um deles é a cultura de prevenção para ser inserida em algum tipo de estratégia ou a gente conversar sobre esse assunto para aprofundar a cultura de prevenção ela vai estar diretamente ligada em todos os momentos principalmente antes dos eventos acontecerem tem aqui o coronel Gracielo está ali para ajudar a defender nós temos a defesa civil uma parceria muito grande que existe uma interação muito grande que existe entre corpo bombeiro polícia militar defesa civil e demais instituições e sociedade civil para fazer isso funcionar nós temos exemplos exemplos como como o Japão nos ensina muitas coisas sobre cultura de prevenção então abordar esse assunto aprofundar para a gente poder trabalhar isso a médio e longo prazo auxiliar que fosse o menor tempo possível mas como é um trabalho que leva tempo é importante a gente discutir e preparar algum assunto dentro dessa temática dentro ainda da questão da cultura de prevenção o bombeiro pode ajudar e contribuir bastante com relação aos temas vinculados à educação e treinamento contínuo de maneira que a gente consiga dar manutenção nessa cultura de prevenção e nesses trabalhos não é uma situação pontual que deve ser trabalhada e a gente acreditar que isso vai prevalecer durante muito tempo a gente precisa criar mecanismos para que isso seja cuidado e tratado durante um longo período e com manutenções constantes bom de maneira resumida eu quero deixar essas palavras agradecer a oportunidade e dizer que o bombeiro está de portas abertas e a disposição para poder colaborar e interagir da melhor maneira possível agradeço muito major Josias gostaria de passar a palavra para Erli Rodrigues da Silva secretário-geral do Conselho Estadual de Saúde bom dia a todas as pessoas presentes saudar aqui Luiz da Secretaria de Saúde saudar a Bela que promoveu para nós esse debate maravilhoso que eu tenho certeza que daqui vai sair muitos frutos se Deus quiser saudar o promotor os promotores vivo o SUS os promotores presentes a pessoa da doutora Vanessa que chamou essa comprou para si essa briga em favor de nós todas pessoas atingidas eu sou Erli Rodrigues sou Ladi Valadares sou pessoa atingida também e a gente até hoje não recebeu a reparação devida além disso perdemos o nosso rio perdemos a cultura perdemos o nosso alimento que era o peixe então nós perdemos muito hoje a gente gasta recurso para comprar água mineral porque nós não tomamos mais água do rio então isso custa muito caro tudo porém as empresas continuam lucrando cada dia mais então acho que esse momento é um momento oportuno com autoridades aqui presentes deputadas deputados nós atingidos e atingidas promotoria corpo de bombeiro o sistema ambiental conselho estadual de saúde se coloca do lado das pessoas atingidas e dos atingidos por barragens coloca do lado das pessoas para enfrentar os desastres os crimes ambientais promovido por essa empresa que não pensa em nenhum momento na vida mas apenas enriquecer ganhar dinheiro dinheiro e dinheiro mas a gente quanto autoridade na saúde quanto conselho estadual de saúde e aqui eu trago um abraço da nossa presidenta Lu Machado e de toda a mesa diretora para vocês pessoas atingidas e para as lideranças aqui presentes nós nos comprometemos nessa luta estamos em construção do plano estadual de saúde e me comprometo aqui em nome do conselho estadual de saúde colocar nesse plano estadual de saúde diretriz que vai no caminho de pensar a política de saúde de construir a política de saúde das pessoas atingidas porque a gente não pode considerar que as pessoas atingidas pelas barragens tem o mesmo a comorbidade ou o problema de saúde de pessoas não atingidas nós precisamos ser tratados no princípio da equidade nós precisamos ser reconhecidos que os agravos que nós estamos sendo acometidos a cada dia em nossas áreas mais frequentemente aquelas pessoas que estão próximas das barragens a gente sabe que aí o risco é muito maior então o conselho estadual de saúde não foge da luta quero parabenizar a doutora Vanessa por esse estudo que ela trouxe esse estudo preliminar mas nós precisamos sim comprometer a secretaria de saúde nessa política hoje as políticas saúde ambiental saúde trabalhador e vigilância epidemiológica está numa mesma política nós precisamos separar essas políticas para a gente perceber o agravo na saúde de cada uma então nós podemos aceitar isso e o conselho estadual de saúde já propôs que sejam separadas essas políticas nos instrumentos de gestão e que a gente possa olhar num olhar especial para cada um para cada uma delas propostas então aqui o conselho estadual de saúde se compromete na luta se compromete com essa proposta da doutora Vanessa da gente montar esse grupo de trabalho e nos colocarmos dentro dele na construção da política pública do estado de Minas Gerais obrigado obrigado Erli Vitório Alves Freitas da Emater representando Otávio Martins Maia e vocês foram chamados Vitório Emater porque na conversa que nós tivemos com o doutor Luciano e com a Vanessa em muitos lugares até longe o pessoal está colocando que o lençol freático poderia estar contaminado e que com isso usa isso para irrigação como é que é essa questão da irrigação na região com a palavra Vitório Bom dia a todos é um prazer estar aqui em seu nome deputado Allen deputado Bela cumprimento é um prazer rever e retomar essa casa importante estou agora diretor de infraestrutura da Emater e essas questões da contaminação isso tudo tem que ser profundo porque quando se falou aqui hoje inclusive da questão do lençol freático os rejeitos acho que a Valéria colocou isso que os rejeitos estão atingindo o lençol freático de fato ele vai ter a contaminação dessa questão da água mas são estudos que precisam ser feitos profundamente mas eu queria deixar claro que a Emater sempre esteve à disposição nós estamos à disposição dos atingidos nos municípios trabalhando acompanhando no dia a dia desde o primeiro momento nós estávamos juntos discutindo esses assuntos nesse momento eu estava gerente em Belo Horizonte podemos acompanhar isso e de fato o que nós podemos discutir nisso não só a questão da produção do alimento porque nós temos a contaminação quando eu falo de saúde pública não simplesmente diretamente por essa contaminação mas inclusive os rejeitos humanos no meio rural porque a gente discute muito essa questão do tratamento de rejeitos na área urbana nessa questão mas nós precisamos tratar esses rejeitos humanos lá no meio rural será que existe esse tratamento para as famílias no meio rural talvez a gente pudesse discutir isso no ambiente uma forma de tratar isso a água consumida por exemplo a água que as famílias estão consumindo lá no meio rural da comunidade rural essa água é tratada? é uma discussão que nós precisamos trazer quando nós falamos isso em saúde pública e isso o que nós podemos dizer enquanto ematé? enquanto ematé nós podemos tentar ajudar orientar discutir alguns projetos algumas estratégicas juntos agora de onde captar esse recurso? nós estávamos conversando isso mais cedo não é Alessandra? essas questões esse caminho que nós temos que buscar é colocar que a ematé vai estar sempre à disposição para discutir e dar qualquer apoio que seja necessário deputado dentro das comunidades aquilo que depender da ematé que estiver no alcance da ematé nós vamos estar à disposição agora falar profundamente sobre essa questão de contaminação de análise precisa ter um estudo profundo o que está contaminando o que se tem causado então são outras áreas mais específicas das pesquisas voltadas para essa área o que nós podemos dizer da seguinte forma que o nosso papel enquanto orientador enquanto assistência técnica enquanto extensão buscar esse caminho e saber da importância da saúde humana é fundamental por isso nós estamos aqui porque a vida é fundamental o campo é fundamental e se nós e aí hoje foi discutido aqui muito bem a sucessão no meio rural se nós não tivermos saúde boa para gerações futuras o campo está envelhecendo e as pessoas e as pessoas estão saindo e quem gera esse alimento quem produz esse alimento e nós resistimos por quê? porque existe o campo existe o agricultor existe aquilo que gera alimento aquilo que traz para a mesa do consumidor então isso é importante para nós nós queremos e estamos juntos naquilo que vem a defender a qualidade de vida a melhoria da qualidade de vida no campo da sociedade isso nós enquanto EMATER não vamos fugir disso nós estamos juntos com vocês e vamos defender e queremos sim participar dos processos para o desenvolvimento desse campo conte conosco conte com o EMATER nós estamos juntos deputado obrigado Vitório com a palavra Silvia Zenobio Nascimento professora da UFMG assessora da diretoria do Hospital das Clínicas representando Alexandre Rodrigues Ferreira é o diretor presidente do Hospital das Clínicas Boa tarde a todos e todas eu cumprimento a mesa cumprimento a todos que foram vítimas desse evento colocar aqui o Hospital das Clínicas enquanto hospital público inserido plenamente no sistema único de saúde um hospital universitário ele sempre se mostra muito parceiro dessas iniciativas de construção de uma assistência tão importante que a gente entende que é um tema muito delicado ainda muito desconhecido do ponto de vista do que vai acontecer do qual prognóstico que os atingidos da barragem vão evoluir com algum adoecimento e a gente já identifica aí um adoecimento importante especialmente na saúde mental que é perfeitamente compreensível e esperado mas é necessário que seja feita uma discussão ampliada porque isso não é simples possivelmente grande parte dessa população vai ter que ser acompanhada a longo prazo e exames de rotina de rastreio ou muitas vezes exames de alto custo necessitarão de ser feitos então eu acho que é importante nessa construção que a gente chame mesmo a Secretaria Municipal de Belo Horizonte que hoje é a gestora do nosso da assistência ao SUS aqui na na cidade para que a gente possa fazer pactos de regulação e encaminhamento específicos a gente o hospital já recebe alguns pacientes hoje mas uma demanda que é muito aquém da necessidade então a gente sabe que o número de pessoas que deveriam ser avaliadas com mais rotina ele não é possível de ser feito hoje na estrutura que é que acontece então é necessário que tenha um envolvimento dessa rede de regulação para que possa assegurar a realização dos exames as consultas rotineiras e muitas vezes até o envolvimento de outros prestadores específicos inclusive em algumas áreas então eu queria colocar realmente o hospital como um parceiro importante inclusive na construção desse grupo de trabalho eu acho que a gente pode contribuir e é interesse e papel do hospital das clínicas enquanto universidade e quanto hospital público então eu queria agradecer a participação e manifestar que nós temos interesse de participar desse grupo para poder fazer essa construção de uma rede de assistência e atenção às pessoas atingidas pelo acidente da barragem tá bom? Muito obrigada nós é que agradecemos muito doutora Silvia queremos ouvir agora Helga Gonzaga Teixeira subsecretária municipal de saúde Mariana Boa tarde a todos em relação ao rompimento dos atingidos de Mariana eu venho falar que eu sou profissional saúde também e atuei muitos anos nos PSF de Santa Rita e Durão e da comunidade também de Bento onde muitas pessoas falavam na época que a barragem ia romper mas muitos não acreditavam que isso ia acontecer hoje eu deparo com uma realidade que no passado já haviam sendo falados somente as pessoas mais antigas dessas comunidades que hoje já não estão mais presentes eu falo que a reparação ela vem com o tempo não sei se vem mas eu vejo hoje pessoas lutando pelo menos para garantir a saúde das pessoas que estão chegando muitos jovens são atingidos indiretamente precisam de cuidados mas vejo hoje pessoas que procuram ainda um sentido um sentido na vida principalmente as pessoas que foram atingidas diretamente tive recentemente em Brumadinho visitando a comunidade do Corrego do Feijão falo que a sensação que eu tive é como se estivesse revivendo Mariana na época da tragédia eu estava na secretaria como profissional de saúde pude ver de perto o estrago que foi causado peço a todos encarecidamente que essa comissão ela avalie esses danos e traga realmente mudanças somente na área da saúde Mariana no início logo no início da que teve a rompimento se preocupou em registrar alguns danos somente em relação aos metais pesados no sangue dos nossos pacientes mas infelizmente a gente não conseguiu ir muito adiante com esses trabalhos solicito que isso seja feito em todos os lugares que a barragem passou por todos os lugares porque a gente vê diariamente pessoas procurando a secretaria municipal com reivindicações em relação à saúde somente doenças relacionadas ao trato intestinal que precisam muitas vezes ser encaminhadas para outras complexidades e a gente acaba esbarrando muitas vezes em protocolo então solicito que isso seja pensado em conjunto para poder atender da melhor forma possível a todos os atingidos agradeço obrigado obrigado indago aqui da doutora Lísia lá de Brumadinhos quer fazer outra palavra e também do procurador de Brumadinhos doutor Rander bom dia a todos estava procurador até mês passado desde do mês passado eu assumi como secretário adjunto de saúde estou aqui representando a secretaria de saúde gostaria de cumprimentá-los a todos da mesa a todos atingidos atingidas e quando a gente fala de reparação de saúde de protocolo isso causa um aflito muito grande na nossa população é o até os próprios resultados de estudo em si sabe quando a gente fala assim o próprio estudo o estudo é muito bom mas quando se fala o estudo está com metal pesado a falta de informação a falta de clareza traz uma angústia tão grande para a população que pode ser até pior do que o próprio metal essa é a grande luta que a gente está vivendo lá a gente não sabe o que o metal pesado vai fazer daqui a 20 30 40 anos agora nós estamos monitorando com rotina com exames básicos com exames clínicos que é o que nos cabe porque como dito não existe um protocolo feito para se tratar metal pesado porque não se está falando de contaminação está se falando de exposição só que agora que fala assim para um pai olha seu filho está com metal pesado o psicológico dele é muito mais grave do que o próprio metal então a atenção que a gente tem feito lá em Brumadinho desde o dia 25 quando rompeu a doutora Laysa que é a nossa referência técnica na atenção básica e eu acredito no SUS eu acredito que a resposta está na atenção básica os investimentos tem que ser para a atenção básica porque é quem está lá com o povo é quem está acolhendo não adianta a gente investir milhões para o estado ou para um hospital específico sendo que se a gente não investir na atenção básica a população atingida não vai ter acesso então devemos focar na atenção básica e a doutora Laysa a gente criou um protocolo no município de rastreio e foi coletando as informações foi coletando e a gente percebeu que de fato os metais pesados o que mais tem causado e junto com o rompimento com todo o crime da Vale é um dano psicológico incalculável e para o dano psicológico a gente tem protocolo então a gente tem que reforçar o protocolo do SUS da RASP reforçar as RASP a RASP ela é o mecanismo que nós devemos dedicar todo o nosso esforço imediato 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 no metal pesado mas agora nós precisamos focar na saúde mental e na atenção básica esse é o pedido que nós como Brumadinho como a área do fogo mesmo a gente tem sentido na pele vamos focar na atenção básica e na saúde mental muito obrigado a todos no meio de tantas notícias ruins eu queria aqui até para a gente respirar um pouco e ir para frente tem uma notícia muito boa o doutor André Sena funcionário efetivo da Unimontes PHD foi relacionado como pela Universidade de Stanford como um dos 100 pesquisadores é um dentista responsável pelo doutorado e mestrado da área de saúde da Unimontes ele foi então colocado como um dos 100 mais influentes do Brasil pela Universidade de Stanford e eu tenho a alegria de trabalhar muito perto com ele porque ele é o responsável no hospital de Elson Godinho pela odontologia oncológica e faz as próteses e por incrível que pareça Bela não tem na tabela do SUS como pagar uma prótese de alguém que operou tirou metade do rosto e aí faz uma prótese ali não tem financiamento para isso e o doutor André com a equipe dele a doutora Cris Durães e a equipe ele foi considerado um dos 100 mais influentes do Brasil está aqui no norte de Minas lá com a palavra o doutor Sérgio Peixoto da Fiocruz para nos orientar sobre suas considerações aí bom dia obrigado pela oportunidade deputado obrigado promotora Vanessa pelo convite eu gostaria só de esclarecer rapidamente o nosso projeto eu não represento aqui a Fiocruz mas eu estou na coordenação do projeto de saúde Brumadinho e quando a gente escuta não foi a primeira vez que o projeto acaba causando um problema na comunidade não uma solução por despertar tantos problemas que tem acontecido eu vejo isso com muita preocupação a nossa função foi nós fomos convidados pelo Ministério da Saúde para demonstrar o que estava acontecendo o projeto é subsidiar o SUS na tentativa de ter informações que possam então estruturar o serviço o que a gente demonstra hoje o projeto é de acompanhamento nós temos os dados da linha de base que foram divulgados em 2022 então nós estamos chegando a 5 anos após o rompimento da barragem se não tem protocolo se não tem investigação ambiental já era para ter tido o projeto eu digo hoje que foi o primeiro estudo a entregar uma informação consistente sistemática sobre o que estava acontecendo na saúde dessa população então com essa informação é possível estruturar um serviço então a gente já vem trabalhando com isso há muito tempo o que precisa é agregar outros esforços dentro da comunidade Brumadinho está sendo um estudo de caso para que seja expandido essa proposta aqui de saúde integral para demais municípios da região então a ideia de Brumadinho é a gente ter informações sistematizadas então a gente percebe metais no sangue a gente percebe questões respiratórias importantes e a gente percebe saúde mental isso está posto nas demais comunidades não é necessário ficar fazendo estudo o estudo hoje já tem uma informação robusta que as secretarias de estado e do município são capazes de estruturar um serviço com apoio do ministério da saúde é isso que precisa de ser feito não é repetir estudo acompanhar estudo então o metal ele foi discutido em abril de 2019 quando nós tivemos em Brumadinho desde essa época então poucos meses após o rompimento já foi dito que o estudo iria investigar metais essa era uma preocupação da população inclusive na época foi dito assim não mexe com isso não porque pode causar problema o problema está posto o que nós estamos fazendo é mostrando que ele está lá então de forma sistemática e científica a gente descortinou um problema que está posto e esse problema está posto de forma muito ampla em Brumadinho não é só onde a lama passou não ele está posto no município todo de Brumadinho então por isso que está se discutindo uma estrutura mais ampla do estado para que possa entender como acolher essa população os profissionais estão perdidos a população está perdida então na verdade a gente precisa de uma estrutura melhor e tem cinco anos só para falar de Brumadinho que essa estrutura ainda não está posta então o projeto vem mostrar de forma sistematizada em Brumadinho a gente vai poder acompanhar a gente está chegando ao quinto ano de acompanhamento já aprovado nós estamos na terceira fase para demonstrar inclusive que essa política sendo proposta está surtindo efeito então o projeto vai ser um indicador de que essas ações estão resolvendo ou não os problemas que estão postos na comunidade hoje então eu só queria dizer que essa é a nossa missão gerar informação para que o serviço de saúde se estruture de forma adequada e demonstrar pós-rompimento como anda a saúde da população atingida obrigado pela oportunidade obrigado Sérgio com a palavra Regina de Fátima Barbosa Eto Dutra do CRM boa tarde a todos vocês é tanta gente que eu não estou acostumada então os nomes ficam difícil mas para a mesa obrigada pela oportunidade e eu vim aqui representar o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais e estou aqui ouvindo a fala de cada uma das pessoas envolvidas me lembro perfeitamente há cinco anos mais ou menos quando aconteceu em Mariana nós estávamos no Conselho nós somos 42 conselheiros e nos chamaram nos alertaram inclusive tinha uma médica que estava lá na hora que era muito conhecida da gente e foi aquele reboliço e nós tínhamos médicos legistas que foram para lá para ajudar a resolver a socorrer ver o que podia fazer que ia para o ML os corpos que estavam mais fáceis de ser retirados então realmente é uma tragédia comovente a gente lamentou muito e agora ouvindo a promotora Vanessa quando ela apresentou aqui o projeto e aí eu fiquei pensando aqui o seguinte ela falou que alguns municípios estão envolvidos e ela falou que a Secretaria Estadual de Saúde não está participando efetivamente e nós enquanto médicos eu acho que a gente tem que estar muito envolvido nesse projeto nós temos que participar muito qual que é a finalidade do Conselho de Medicina não é para cuidar dos médicos ela é para cuidar da população da sociedade então eu acho que o Conselho estaria muito bem encaixado envolvido nesse projeto sabe eu acho que eu me sensibilizei muito muito mesmo e acho que a gente tem que participar nós temos que participar é uma população que foi assim da sofrida e o Conselho tem que estar junto a gente participa muito de algumas falas de alguns de alguns eventos mas nós temos que efetivamente inclusive convidar a Secretaria através do Conselho a Secretaria Estadual para que a gente envolva do ponto de vista profissional científico quando falam dos metais pesados quando falam do PSF que a população vai até lá e que os profissionais os médicos provavelmente não estão sabendo conduzir a situação os protocolos tem que ser muito específicos então assim eu acho que precisamos sim participar ajudar e enfatizar e cobrar das outras entidades envolvidas e assim os médicos precisam muito estar principalmente os que estão lá atendendo deve ser muito sofrido para eles não saber como conduzir aquelas situações eu sou pediatra então assim quando falo em criança eu fico muito emocionada então eu quero assim já estou acabando eu quero só dizer que contem com o conselho de medicina e porque nós precisamos cuidar da população principalmente desse povo tão sofrido que dói muito para a gente eu me ponho à disposição e gostaria de dar continuidade em participar desse projeto muito obrigada eu queria falar muito mais o tempo é só para dizer que eu achei muito interessante no sentido que a gente tem que avançar mesmo nós temos que dar muita continuidade com muita ênfase e temos que vencer isso porque dói demais obrigada obrigado nós queríamos agora ouvir a comandante do policiamento de meio ambiente de Minas Gerais a coronel Graciele Rodrigues dos Santos e aí tocar num outro assunto coronel é dada a sua sensibilidade na área ambiental nós tivemos aí a denúncia de que na cidade de Várzea da Palma um fazendeiro lá derrubou entre outras árvores 142 piquezeiros e ele foi multado em 86 mil reais enquanto que eu um caso antigo que eu vi de alguém que derrubou menos piquezeiro foi preso e a multa foi bem maior porque realmente o que está acontecendo é que a impunidade vai fazer acabar realmente nossos piquezeiros pedi a senhora para olhar esse caso eu liguei para Marília ontem do meio ambiente para dar uma olhada e também pedi ao Renato para dar uma atenção nesse caso lá porque eu acho que realmente a punição tem que ser exemplar para quem pegou e desmatou uma área vasta e lá foi um mundo de árvore e 142 piquezeiros sem licença porque o piquezeiro em Minas ele é imune de corte nós tivemos que fazer uma situação complicadíssima aqui para poder levar uma fábrica para Sete Lagoas porque tinham lá 10 ou 12 piquezeiros aí chega um elemento lá acha que na valentia e na resolve que depois o amudo de 86 fica muito barato para ele mas o nosso assunto aqui é brumadinho deputado Arlen obrigada pela oportunidade cumprimento o senhor deputado Abela deputado Lasmar senhoras e senhora promotora Vanessa doutor Luciano quero cumprimentar a todos porque essa aqui é uma oportunidade ímpar de desenvolver um trabalho em rede através de todas essas discussões que vem sendo trazidas aqui essas informações que vem sendo socializadas junto a todos e esse envolvimento de todos os órgãos e todas as pessoas aqui hoje interessadas nessa pauta importantíssima é de grande valia e como disse a deputada Bela daqui poderão nascer novas soluções para a solução de todos esses problemas e eu acho muito importante que todos nós estejamos envolvidos com isso e a polícia militar de Minas Gerais ela tem um papel sobretudo aqui na área do meio ambiente de promover a preservação através das suas ações e também a fiscalização ambiental e nesse caso em específico que o senhor trouxe a nossa patrulha recebeu essa denúncia ainda dentro do feriado e foi até o local constatou o que estava acontecendo esses pés de pequi lá deitados ao solo o proprietário não estava na fazenda no momento não foi possível fazer a prisão em flagrante desse cidadão mas todas as providências que poderiam e deveriam ter sido adotadas em relação a responsabilização dele foi tudo descrito com riqueza de detalhes no nosso boletim de ocorrência que é o nosso registro de eventos de defesa social para que e também foi solicitado ao Ministério Público da Comarca uma atenção especial nesse caso e até levado para o Caoma para que pudéssemos conseguir esse cidadão ele já ele é deputado Arlen inclusive quanto mais na questão afeta a transgredir tanto a legislação ambiental quanto as também como fazer outras infrações e a gente espera com essa esse envolvimento inclusive do Ministério Público e do Judiciário que isso tome uma proporção maior e que ele possa ser de fato responsabilizado com bastante rigor porque o pequiseiro é árvore protegida é assim é igual para o Brasil plantou pode tirar nunca mais ele tem que passar todo o ciclo dele ali e tem que morrer de velho vão colocar dessa forma e é uma atrocidade fazer isso contra a nossa natureza uma atrocidade cada vez que a gente policial militar de meio ambiente tem que botar colocar a nossa bota lá no local para poder atender um desastre e aqui falou o nosso major do corpo de bombeiros a nossa parceria ela é imensa atender ali trazer dignidade para a população atingida naquele primeiro momento de desastre sabe restabelecer essa normalidade é uma coisa que dói no nosso coração mas a gente tem que ser firme ter pulso firme e adotar a providência necessária e o serviço de polícia ele é ele é bem nesse sentido para garantir a lei e a ordem às vezes algumas atitudes elas precisam ser bem austeras e severas para de fato as pessoas compreenderem que as leis existem que elas precisam ser de fato cumpridas e que existem pessoas no âmbito do Estado com disposição e com competência para poder cumpri-las então o que eu quero aqui é colocar a Polícia Militar de Minas Gerais mais uma vez à disposição de toda a sociedade nenhum dos serviços saúde entre outros N que estão aqui em maté todos esses serviços necessitam de segurança para que eles sejam executados e o papel da Polícia Militar de Minas Gerais além de preservar as nossas matas florestas e agir em todas as agendas e também cuidar de verificar essas atividades potencialmente poluidoras perpassa pelo garantir do poder de polícia de todos esses órgãos aqui representados e esse trabalho em rede nós estamos inseridos nele e nos colocamos à disposição mais uma vez muito obrigada pela oportunidade parabéns por essa iniciativa muito obrigado coronel o Norte de Minas quer sempre a sua visita de novo lá viu deixou um bom trabalho lá Renato Teixeira Brandão está com você aí bom dia bom dia boa tarde a todos cumprimento os deputados Arlen Santiago e a deputada Bela falo aqui em nome da secretária de meio ambiente agradecendo o convite cumprimento também a todos os atingidos pelos desastres ambientais no estado de Minas Gerais e cumprimento a mesa em nome da doutora Vanessa algumas ponderações deputado com relação ao que foi trazido e aí eu queria ressaltar que a secretaria de meio ambiente o sistema de meio ambiente tem acompanhado tem buscado acompanhar os acordos firmados na justiça tanto do caso do desastre de Mariana quanto do desastre Brumadinho de forma intensa cobrando das empresas a execução daquelas ações de recuperação temos buscado e aí já entrando no tema específico ações junto à saúde a secretaria estadual de saúde para discussão dos impactos ambientais e esses reflexos desses impactos na saúde da população temos buscado desenvolvimento de estudos de risco ambientais em conjunto com a saúde para esclarecer e trazer mais informações com relação a essas contaminações e como elas serão tratadas também principalmente no caso de Brumadinho temos buscado uma agilidade nesse processo para que as ações em saúde sejam realizadas de forma mais rápida mais célebre para atendimento dessa população que está ali exposta a toda consequência desse desastre com relação à questão do licenciamento abordada pela doutora Vanessa é importante registrar que o próprio licenciamento prevê já a identificação de impactos à saúde humana e a identificação de doenças no próprio EIA-RIMA no próprio termo de referência dos estudos de impacto ambiental essa previsão é colocada e a interação com a saúde a gente busca que ela seja feita também nos momentos de escuta da população e dos municípios que são as audiências públicas que são realizadas durante o processo de licenciamento então entendemos sim que pode ser criado um rito específico legal dentro do processo de licenciamento para uma discussão mais específica dos critérios de saúde mas hoje já os próprios termos de referência já prevêem a identificação desses impactos e a discussão também com as secretarias com os municípios de forma geral dentro das audiências públicas então basicamente a gente tem já possibilidade de colocação é possível discutir como proposto pela doutora Vanessa um rito específico dentro do processo de licenciamento entendo eu que com a escuta dos profissionais de saúde das áreas de saúde do município que são que entendem dessa dessa vertente a área ambiental não tem hoje estrutura ou capacidade para ela assumir toda essa avaliação nem competência então é importante que a escuta dessas áreas seja realizada dentro do processo de licenciamento hoje já com alguns mecanismos já colocados no próprio ERIMA e no próprio trame do processo mas entendemos que é possível sim um rito específico com uma discussão junto aos órgãos de saúde municipais e estaduais essas contribuições obrigado obrigado Renato palavra deputada Bela aproveitar a presença do representante aqui da secretaria de meio ambiente para dizer de fato eu acho que o gargalo está no processo de licenciamento ambiental e não reconhecer esse equívoco que é ignorar os aspectos de impacto à saúde humana dos empreendimentos minerários está de fato na raiz do problema o EIA-RIMA que é votado no COPAN quando é votado porque a gente tem uma série de regularizações de empreendimentos minerários que acontecem sem o devido processo de licenciamento ambiental por TAC termo de ajuste de conduta nós temos inclusive um projeto de lei aqui para poder paralisar isso porque você não pode legalizar um processo de mineração por TAC sem um estudo de impacto ambiental de vizinhança e a saúde humana o que tem sido feito pela secretaria de meio ambiente mas para além disso hoje a análise do EIA-RIMA não conta com profissionais especializados nem no órgão no conselho de meio ambiente que faz a aprovação desse processo de licenciamento tampouco nas empresas que estão prestando esse serviço eu inclusive acho que essas empresas que vão entrar com os processos de licenciamento ambiental vales e outras não tem ali nenhum epidemiologista não tem ali nenhuma pessoa especializada nas análises específicas da saúde então eu compreendo presidente que atacar esse início do processo o gargalo do processo é importante incluir por exemplo especialistas no conselho do meio ambiente para poder fazer análise específica do EIA-RIMA criar critérios específicos relacionados à saúde humana seriam essenciais para que a gente evite a continuidade de processos absolutamente criminosos no nosso estado queremos por exemplo resposta da secretaria de meio ambiente sobre as nuvens de poeira que tomaram conta de catas altas o que está acontecendo em catas altas silêncio até agora por parte da secretaria do meio ambiente qual que é o impacto da barragem radioativa de caudas sobre a população ali de pó de passos poços de caudas que está bebendo aquela água não existe nenhum estudo da secretaria de meio ambiente ou da secretaria de saúde sobre isso especializado atualizado não existe qual que é o impacto de um novo processo de licenciamento ambiental sobre a saúde da população de Belo Horizonte como foi o licenciamento da taquaria e mineração aqui na Serra do Curral então eu entendo que hoje não existe um estudo detalhado de impacto e avaliação de saúde e reconhecer essa ausência deveria ser uma conclusão importante dessa audiência pública obrigada presidente obrigado deputada Bela nós aqui vamos estar estamos apresentando alguns requerimentos que é para mandar as notas taquigráficas para o gabinete da presidência da república e ministério da saúde também estamos mandando para a secretaria de saúde que inclua um representante no grupo de trabalho que visa elaborar a minuta de regulamentação da lei estadual número 23 795 que instituiu a política estadual dos atingidos por barragem também um outro para a SES para que o órgão participe como representando o poder público no plenário do COPAN também para que seja encaminhado ao Ministério da Saúde um pedido para fortalecer a ouvidoria geral do SUS possibilitando a sua atuação de forma itinerante em todo o território dos atingidos também um outro para encaminhar ao procurador-geral de justiça do Ministério Público defensor público pedido de informações sobre quais medidas de reparação de saúde estão previstas no acordo judicial que visa reparar os danos decorrentes do rompimento de barragens e também que seja encaminhado ao procurador do Ministério Público Federal pedido informações do mesmo teor e também que seja encaminhado ao IGAM em Belo Horizonte ao Ministério da Saúde pedido providências para avaliar a possibilidade de realização de estudo de avaliação de contaminação de água dos lençóis freáticos para que a gente tenha uma certeza disso aí Bom, vamos Só fazer um destaque Senhora Vanessa Um segundo Só para poder destacar a importância do que foi colocado aqui em relação à ouvidoria do SUS Isso, deputada é uma questão que a gente já identificou nas escutas das comunidades nas escutas da gestão de saúde local É muito importante que essa ouvidoria seja fortalecida e que ela seja itinerante porque os territórios atingidos muitas vezes são distantes da sede ou a ouvidoria do SUS municipal Estava até conversando aqui com o Conselho Estadual A ouvidoria do SUS municipal às vezes não dá conta ou não está preparada Estava aqui conversando com o Conselho a necessidade de a gente fortalecer as ouvidorias municipais Então, só para fortalecer esse ponto que foi colocado aqui Deputado que isso é muito importante nós já identificamos esse problema nos territórios também Obrigada Eu gostaria de pedir aqui passar a palavra para o doutor Luciano e pedir aqui a minha assessoria que algumas pessoas que gostariam de falar pegar o passar o online aqui da nossa comissão para pedir para eles mandarem ou por zap ou online a sua participação para eu incluir aqui nas notas taquigráficas por favor dado ao avançar da hora Doutor Luciano Bom, muito boa tarde Eu quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes na pessoa do deputado Arlen Santiago que acolheu aqui o pedido do Ministério Público para essa audiência pública e da deputada Bela Gonçalves que também é uma parceira muito importante da nossa instituição na defesa dos direitos fundamentais e cumprimentar todos os presentes todos que nos assistem nas pessoas dos atingidos aqui pelos desastres causados pelas minerações e tentar aqui fazer um pouco o resumo das questões que foram foram trazidas aqui para que nós tenhamos alguns encaminhamentos algumas respostas que nós estamos esperando essa essa audiência pública ela foi uma solicitação da doutora Vanessa e minha com o objetivo de envolver o poder legislativo a importância o peso do poder legislativo como representantes da população como casa do povo nesse tema para que o legislativo esteja envolvido e conheça realmente essas demandas e aí fazendo um resumo do que a Vanessa trouxe e tentando pontuar aqui para a gente ouvir a área técnica da saúde eu acho que nós temos aí três principais preocupações que se refere especificamente à saúde em primeiro lugar o aspecto preventivo como foi colocado aqui pelo major como foi colocado pela deputada Bela me parece que as questões relacionadas à saúde elas iniciam já lá no licenciamento então prevenir entender ou tentar buscar entender os impactos do empreendimento é essencial para que no futuro a gente tenha uma atenção à saúde adequada para as pessoas e aí dizer que a gente percebe na prática que não há uma participação efetiva da saúde que consiga trazer esse olhar para o licenciamento vou trazer aqui o caso que nós estamos enfrentando do Serro tem a mineração que foi que está implantada no município de Conceição do Mato Dentro só que esse empreendimento minerário ele não se limita ou não limita os seus efeitos inclusive na saúde ao município de Conceição do Mato Dentro e o que acontece nesse ponto quando a gente olha por exemplo a questão da regionalização quem que é a referência micro regional para toda essa população é o Serro só que os impactos e inclusive as compensações os royalties do minério vão para Conceição do Mato Dentro nada contra o município de Conceição do Mato Dentro que ele precisa de ter as suas reparações receber as receitas mas do ponto de vista da lógica sanitária a gente tem uma série de consequências epidemiológicas a gente tem trânsito de veículos impactos populações trabalhadores da mineração que residem em outros municípios inclusive no Serro e os impactos de média complexidade e mesmo a população mesmo os trabalhadores aqueles indiretos os terceirizados que tem plano de saúde eles vão ser atendidos onde? vão ser atendidos no Serro que nós tivemos a informação recebeu em termos de royalties 700 e poucos reais em um ano então esse olhar porque como que a gente vai conseguir corrigir isso olhando para aquilo que é o plano diretor de regionalização que é discutido no território com a população e com os gestores o meio ambiente eu não estou aqui para apontar a dedo e para responsabilizar ninguém não mas ele não consegue enxergar isso porque não é da competência própria então hoje como que a gente vê essa questão a gente vê um hospital falando aí da tensão de urgência e de média complexidade de Conceição do Mato Dentro que recebe recursos e que não tem e não consegue ter a capacidade de resposta adequada que recebe recursos e por outro lado o cerro com impacto que é a referência que está colocado como referência e que o município sofre o impacto e não tem aquele aporte de recursos para dar a resposta para a micro região não só para o município então esse é um exemplo básico outro exemplo a importância que Vanessa colocou da estruturação da vigilância em saúde vigilância epidemiológica vigilância saúde do trabalhador para que a gente entenda como era o território antes como ele se tornou a partir da implementação e qual que é a projeção do que ele virá a ser com o empreendimento então isso no aspecto preventivo acho que essa resposta ou compreender isso e apresentar algum tipo de resposta a gente evoluir na nossa política pública é essencial em segundo lugar a regulamentação da política de atenção integral aos atingidos por barragens pensar de forma holística de forma como a saúde se coloca como um problema complexo que é bio psico social que atinge essas três esferas e regulamentar essa política para que a gente tenha esse olhar integral e fique claro olha a população vai ser atendida na atenção primária dessa forma na média complexidade na alta na urgência na atenção psicossocial então que esse olhar integrado quando a gente fala em pensar numa atenção integral aos atingidos por barragens nós não estamos falando necessariamente de criar equipamentos novos mas de ter um olhar integrador dentro dessas políticas do SUS e que consiga contemplar e fazer essa amarração se precisar de capacitar profissionais capacitar se precisar de desenvolver protocolos desenvolver mas que esse esse olhar integrador e a gente está aqui defendendo o sistema único de saúde mas essa é uma circunstância essencial e foi muito bem colocado aqui pelo controle social a importância desse momento se a gente está elaborando o plano estadual de saúde para o próximo período é um momento ímpar porque esse vai ser o para casa do nosso estado na área da saúde para os próximos anos então levar essas diretrizes o Sérgio me disse aqui que já está caminhando nessa linha mas a gente defender que isso esteja no plano que depois passe a integrar o plano plurianual lei de diretrizes orçamentares orçamento anual para que isso seja implementado é essencial então acho que esse é o segundo ponto tirar do papel a política de atenção integral aos atingidos por barragem e o último que eu queria trazer aqui que é exatamente o que o doutor Sérgio Peixoto colocou sobre o estudo da Fiocruz e alguém também falou da diferença entre contaminação e exposição o sistema único de saúde ele tem política para atender contaminação qual é o ponto a gente identifica que alguém tem um nível de metais pesados no seu organismo superior aquilo que é o parâmetro da população em geral isso pode acontecer em razão da mineração ou por outros fatores mas o que a população atingida demanda pelas nossas escutas é que a gente tenha um olhar para isso o que nós fazemos com isso qual é a resposta eu vou fazer exames regulares se identificarem determinados sinais e sintomas eu vou ser encaminhado para os especialistas de média complexidade e mais entender nós precisamos de uma política pública específica para isso nós precisamos de uma linha guia de uma diretriz terapêutica de um protocolo qual é a resposta precisamos de um como foi dito aqui pelo hospital das clínicas será que é o caso de a gente capacitar determinado serviço que exista para ser um centro de referência em determinados casos para essas populações porque alguns tem sintomas dermatológicos outros neurológicos outros eventualmente desenvolvimento de câncer será que a gente não precisaria de ter um local em que todos esses especialistas pudessem estar reunidos e com conhecimento desse desse fator que une essas pessoas que é o fato de serem atingidos por barragem eu estou levantando hipóteses mas o fato é que alguma construção precisa ser dada eu diria até pelo Ministério da Saúde com diretrizes nacionais porque esse é uma demanda essa é uma demanda que eclodiu em Minas Gerais mas também no Espírito Santo então só aí a gente está vendo dois estados em razão do desastre do Rio Doce mas nós temos outros estados minerais que certamente como por exemplo o Pará tem populações que possivelmente apresentam essa demanda então em primeiro lugar eu vejo essa como uma demanda nacional é de se pensar uma política ou uma diretriz ou uma linha guia ou um protocolo mas a nossa circunstância de termos tido dois desastres a proporção que foram termos vítimas termos pessoas que estão aqui também nos coloca na necessidade de termos um protagonismo nós também não podemos sentar e esperar o Ministério da Saúde temos que fazer as provocações porque inclusive nós sabemos da injustiça do financiamento do SUS o quanto que estados e municípios são premidos mas enfim temos que fazer o nosso dever de casa e o Ministério Público tem cobrado da Secretaria já tivemos algumas conversas com Luiz Fernando do Dr. Fábio sabemos que a SES buscou discutir experiências com centros do nosso país mas ainda não temos a resposta então o que a gente quer aqui nesse momento exatamente ouvir vocês como nós ouvimos e mais todos aqueles e contar deputado Arlen e deputada Berla com esse apoio do Legislativo para o Legislativo participar e exercer o seu poder sua pressão política legítima de elevar as demandas da população para que a gente tenha essas construções não necessariamente nós estamos falando aqui de investimentos de milhões de reais talvez o que nós estamos precisando da construção é muito mais de saberes processos de trabalhos de um olhar para essa para essa característica do que de investimentos que estão feitos ou que podem ser feitos que devem ser feitos mas talvez o que a gente precisa mesmo é de olhar de reconhecer lacunas como a Fiocruz mostrou a ausência de uma política no SUS para expostos a necessidade do licenciamento dialogar mais com a saúde então talvez o que a gente está precisando é de um olhar é de descortinar uma lacuna que está presente então a minha fala aqui era só nesse sentido de tentar fazer um resumo e de tentar pautar aqui esses três momentos da prevenção da regulamentação da atenção integral aos atingidos de barragem e dessa questão dos expostos à contaminação por metais muito obrigado pelo espaço deputado deputado Arlen deputada Bela e nós acreditamos que de fato esse é um momento importante mas que outras audiências reuniões precisam continuar para a gente para a gente contribuir com o Estado e monitorar essas medidas agradeço muito ao doutor Luciano e não só por essa ideia junto com a Vanessa Campolina de a gente entrar nesse tema como também em todos os outros temas da saúde onde sempre o senhor procura ter uma visão de resolver problemas agradeço muito essa visão do Ministério Público de resolução inclusive o doutor Jarbas ele fala muito menos ações e mais resoluções soluções doutor Fernando você agora para resolver todos os problemas que foram falados aqui tenho certeza que você vai se não resolver todos resolva 80% está bom para nós vou tentar trazer alguns retornos aqui deputado primeiro cumprimentar o deputado Arlen presidente da comissão de saúde cumprimentar também a deputada Bela agradecer pelo convite parabenizar o deputado Arlen pela aprovação da PEC 13 e cumprimentar também doutora Varney e doutor Luciano que provocaram a audiência aproveito para cumprimentar os demais bom e depois dos cumprimentos aqui cumprimentar aqueles que são os mais importantes nessa audiência hoje que são as pessoas atingidas e aproveitar para me solidarizar com as 272 vítimas do desastre de Brumadinho com as 19 de Mariana seus familiares e as pessoas que vivenciam até hoje os impactos relacionados a esses dois desastres a gente está numa semana que é emblemática que completa oito anos do desastre de Mariana e eu acho que isso nos leva a refletir e intensifica também as nossas discussões torna oportuno nesse momento também eu preparei uma apresentação vou ser bem breve na passagem por ela eu acho que o convite é mais para que as pessoas consigam talvez enxergar os seus questionamentos e apontamentos aqui e também que a gente possa ampliar a crítica e aqui enquanto Secretaria de Estado de Saúde os pontos que vão ser apresentados não significam que as ações estão completas e que mais nada precisa ser feito de forma alguma mas é muito de submeter isso à discussão ou ao debate e eu gostaria também de antes da apresentação até falar acho que mais um motivo dessa audiência ser oportuna nessa data porque hoje foi publicada a resolução da SES 9.113 que dispõe sobre estratégias e diretrizes para assistência aos casos de exposição a substâncias químicas ligadas à atividade minerária acho que isso é um passo importante na formalização das iniciativas adotadas pela Secretaria eu queria agradecer a equipe técnica aqui principalmente a Fernanda e a Gabi que estão representando a área técnica aos demais envolvidos agradecer ao Conselho Estadual de Saúde na figura do Erli que se dispôs a participar da discussão com a gente demonstrou total interesse também em compor o grupo de trabalho que foi proposto em discutir a composição então agradecer ao Erli em nome dos demais conselheiros bom, pode passar a favor o slide acho que o contexto é que todos nós já falamos e conhecemos sobre os impactos ambientais, sociais e econômicos desses dois desastres e os impactos da saúde humana pode passar e reforçar que o trabalho da Secretaria ele se dá dentro do Sistema Único de Saúde então nós acreditamos muito que o processo de reparação ele se dá e deve ocorrer dentro do Sistema Único de Saúde com o aporte de recursos e com a reorganização de serviços pode passar por favor pode passar também pode passar bom, uma coisa que é importante e aqui convidar as pessoas atingidas a gente tem o estudo de avaliação disso com a saúde humana em desenvolvimento no território hoje da Bacia do Paralpeba e eu gostaria de fazer o convite principal nós finalizamos agora a etapa de escuta das comunidades atingidas e vamos iniciar o processo de evolutivas dessa primeira fase dos estudos então eu gostaria de convidar não só as populações atingidas mas também os gestores de saúde estou vendo colegas aqui do município de Brumadinho também os colegas de Mariana que estavam falando antes mas aqui específico em relação a Bacia do Paralpeba para que a gente tenha uma intensa participação nesse processo de evolutivas porque a partir dele é que a gente inicia a etapa de coletas e esse estudo ele é fundamental para entender os riscos da saúde humana entender as implicações para a saúde humana e a partir disso desenhar ações de saúde esse estudo já está em curso como eu falei a primeira etapa está em vias de finalizar agora com o processo de evolutivas e para a gente é muito importante que exista esse engajamento e essa participação pode passar por favor em relação ao monitoramento da qualidade da água para consumo humano a gente tem algumas iniciativas tanto em Brumadinho quanto na Bacia do Rio Doce aqui em Brumadinho especificamente existem 92 pontos que são monitorados atualmente além das ações que são realizadas pelo Vigiágua que é o programa de monitoramento da qualidade da água para consumo humano executado dentro do SUS a gente divulgou o boletim informativo com resultados dos últimos anos e convidar também para que todos acessem essas informações para que consultem as informações sobre os seus municípios para que busquem as secretárias municipais de saúde para saber as informações acerca das suas comunidades porque é muito importante não só que essa informação seja produzida mas que ela seja internalizada que ela seja utilizada pelas comunidades atingidas pode passar por favor também divulgar os projetos de reparação socioeconômica e aqui muito no intuito de que as pessoas atingidas também procurem os seus municípios conheçam os planos de trabalho dos seus municípios cobrem dos seus municípios porque são projetos que estão voltados para a atenção primária à saúde para a rede de atenção psicossocial para a promoção à saúde que prevêem contratação de profissionais ações de capacitação e é muito importante que vocês conheçam onde esses profissionais estão sendo alocados como que esses recursos estão sendo utilizados é um direito da população atingida e também é uma diretriz desses projetos que eles estejam focalizados nas comunidades atingidas isso aqui para os 25 municípios da Bacia do Paralpebo e também temos projetos específicos para o município de Brumadinho pode passar por favor esses números aqui são relacionados aos projetos de reparação socioeconômica e não trago no sentido de apresentar como grandes números mas é muito no sentido de que a população possa cobrar muitas vezes a gente é questionado mas para onde está ainda esse dinheiro para onde está ainda esse dinheiro que foi previsto para um projeto de fortalecimento da atenção primária todos esses projetos eles têm planos de trabalho com atividades previstas com ações previstas que podem e devem ser acompanhadas pela população existe uma auditoria socioeconômica que acompanha esse acordo e convidar então para que vocês consultem tanto no site do Comitê Pro Brumadinho quanto também no site da Auditoria Socioeconômica que é a FGV as informações sobre esses projetos e que possam acompanhar e que eles de fato gerem impactos positivos para as populações atingidas não só para a população em geral dos municípios atingidos pode passar também a gente tem outros projetos que não estão relacionados diretamente com o processo de reparação mas que são importantes de serem conhecidos e acompanhados como a biofábrica Volbáquia que é voltada para o controle de arboviroses aqui em Brumadinho e alguns municípios atingidos e também a construção dos hospitais regionais o que inclui o hospital de governador Valadares embora ele seja com recursos oriundos do acordo de Mariana pode passar por favor pode passar sobre Mariana é um slide bem breve nós temos aqui algumas ações mas esse eu acho que é importante também ser transparente no sentido de que Mariana tem muito mais em trave até do ponto de vista jurídico que nos impedem de executar várias ações por exemplo existem 24 planos de ação em saúde dos municípios atingidos que já foram aprovados em Mariana mas que não foram executados por uma judicialização por parte das empresas poluidoras e também da Fundação Renova existem outras ações em curso como monitoramento da qualidade de água para consumo humano que tem boletins muito interessantes eu convido também para que vocês acessem as informações são boletins muito ricos acessíveis que permitem a informação detalhada sobre a qualidade da água para consumo humano na bacia do Rio Doce tanto no território mineiro e também no território capixaba e até o deputado Arlen leu sobre o questionamento da Simone de Barralonga um último ponto que é sobre os estudos que foram realizados em Mariana e Barralonga foram realizados estudos de avaliação de risco à saúde humana lá deputado nesses dois municípios os estudos já estão concluídos de fato apresentam risco à saúde humana a Secretaria de Estado de Saúde enquanto coordenadora da Câmara Técnica de Saúde em conjunto com os outros atores com os municípios com o Ministério da Saúde já instou as empresas para que fossem executadas as ações em saúde mas esses estudos também se encontram judicializados em função disso as ações não foram executadas e a gente tem recursos também que são oriundos de processos judiciais relacionados à implantação do SAMU Leste Vale do Aço do SAMU Leste do Sul e do Hospital Regional de Governador Valadares conforme já apresentado pode passar e aqui finalizando eu acho que essa discussão que foi trazida aqui ela é muito relevante porque como a doutora Vanessa e a gente já vem conversando sobre isso há um tempo doutora Vanessa e acho que o Sérgio também da Fiocruz falou sobre isso existe um reconhecimento de que esse é um problema do Estado de Minas Gerais e de que não é um problema relacionado exclusivamente àqueles municípios que foram atingidos pelos desastres embora saibamos que existe uma situação mais aguda nesses municípios que precisa de atenção então pensando nisso a Secretaria tem estruturado ações em âmbito estadual pode passar por favor dentre elas já mencionei a resolução publicada na data de hoje a 9.113 estamos participando também do grupo de trabalho que foi proposto pelo Ministério da Saúde para construção de uma linha de cuidado e encaminhamos as nossas questões que tem estruturado hoje dentro da Secretaria de Estado de Saúde os nossos pontos de limitação também e onde precisamos de apoio por parte do Ministério estamos fazendo isso em conjunto com a Fiocruz com a Secretaria Municipal de Saúde de Brumadinho com o Ministério da Saúde são parceiros importantes nessa articulação dos entes federados do SUS e também construção de evidências científicas então nós identificamos enquanto secretária que de fato existem informações técnicas que nós não temos hoje para executar algumas ações em função disso os estudos da Fiocruz são um subsídio muito importante para isso e aproveito para agradecer aqui a Fiocruz pelos estudos que foram executados os estudos das assessorias técnicas independentes os estudos de Mariana e Barralão como eu mencionei e outros que são incorporados e analisados pela secretária e também encaminhados à equipe executora do estudo de avaliação de risco na base do Paralpeba e a partir das lacunas que foram identificadas de conhecimento a secretaria tem conversado com a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais com a FAPEMIG para produção de estudos que consigam entregar produtos com soluções que sejam viáveis de serem implementadas dentro do SUS a partir dessas discussões que a gente tem feito aqui sobre protocolos conforme já foi dito embora tenhamos na secretaria a iniciativa de um protocolo de triagem para atenção primária à saúde a gente sabe que a gente precisa de coisas mais robustas até para que a gente possa discutir construção de redes serviços de referência e a gente tem tentado levantar essas informações a partir das evidências científicas que foram produzidas e que acreditamos que precisam ser produzidas também por fim pode passar é importante trazer a estruturação do Vigi Minas e dentro do Vigi Minas o fortalecimento do Vigiágua que é o programa de monitoramento da qualidade da água para consumo humano e a implantação do VigiSolo e do VigiAr que são programas que estão praticamente parados hoje e esses programas são muito importantes para a gente entender os impactos ambientais da saúde humana enquanto vigilância laboratorial a FUNED por meio do seu LACEN que é o laboratório central adquirir um equipamento para execução do exame de dosagem de metais que é um ponto muito importante que a gente tem discutido aqui quem vai executar esses exames quem vai ser o serviço de referência a gente acredita que a FUNED deve ser o serviço de referência esse equipamento já está adquirido em fase de instalação é um equipamento complexo então demanda um processo também complexo para o seu funcionamento mas acreditamos que em breve ele vai estar em funcionamento podendo fazer a repetição dos exames da população de Brumadinho que é muito importante porque a gente já tem uma diretriz por parte da própria Fiocruz e também atendendo a demanda do Estado à medida que isso seja identificado e que a gente tenha diretrizes também de como atender a população de forma organizada e por fim também eu não vou me recordar agora mas alguém questionou sobre a capacitação dos profissionais de saúde nós estamos em contato junto com a Fiocruz para a contratação da Fiocruz para a execução de uma capacitação de toxicologia aplicada a metais que fique disponível de forma assíncrona para os profissionais de saúde não só dos municípios atingidos pelos desastres mas para que qualquer profissional de saúde consiga acessar essas informações e consiga se capacitar e se qualificar para o atendimento à população atingida porque a gente sabe que esse é um gargalo hoje a gente tem municípios como Brumadinho que tem uma cobertura de saúde muito boa que tem um serviço de saúde muito bom mas que ainda assim os profissionais de saúde possuem dificuldade de lidar com essa demanda que é muito específica pode passar é isso é agradecer pela oportunidade e reforçar aqui a sugestão do Dr. Luciano e do Erli dentro das diretrizes da Conferência Estadual de Saúde algumas acho que são três Erli pode ser que eu esteja errando aqui o número mas algumas delas tratam da atenção à saúde para as populações expostas aos desastres e atividade mineradora isso está sendo incorporado no plano estadual de saúde porque entendemos que essa discussão ela precisa ser incorporada à lógica de funcionamento do sistema único de saúde no estado de Minas Gerais hoje à tarde vai ser apresentado lá no conselho o plano estadual de saúde e acho que é um espaço oportuno inclusive para a gente discutir isso leva isso lá para a discussão por favor Erli cobra isso lá para que isso também seja incorporado dentro do plano estadual de saúde eu agradeço eu acho que eu nem me apresentei no começo mas eu sou Luiz Fernando eu estou na assessoria de parcerias da Secretaria de Estado de Saúde onde está o núcleo de ações reparatórias que acompanha e gerencia as ações de reparação em saúde do estado e me coloco à disposição para conversar ao final que o tempo já se esgotou e também lá na Secretaria para o que for necessário mais uma vez agradecer pela oportunidade do debate pelas contribuições aqui que foram muito positivas e acho que são muito úteis para a gente pensar e repensar nas nossas políticas obrigado obrigado doutor Luiz Fernando nós gostaríamos aqui de colocar a Vânia Perdigão que vai fazer uma pergunta aí para o senhor gostaria também de passar aqui a assessoria passasse o o e-mail da comissão de saúde para que questionamentos dúvidas as coisas possam ser encaminhadas para a gente inclusive a Kézia lá de Pompéu ela está colocando aqui para a gente que o município de Pompéu não está enviando os caminhões da saúde para as comunidades de Beirinha estamos passando muita dificuldade pessoas idosas diabéticas não estão tendo como se tratar não temos aí deslocamento e o posto de saúde pronto está a 57 km Vânia entra aí na estamos aí já no finalzinho da reunião infelizmente enquanto ela não entra Fernanda é porque você falou Vânia é a Fernanda Fernanda perdão gente perdão aí nós queremos também já deixar aqui claro para a comissão de saúde que os requerimentos apresentados por nós constem da ata e também a apresentação da doutora Vanessa Campolina conste da ata e fique no site da comissão e também a apresentação do Luiz Fernando também conste da ata e fique aí Fernanda perdigão por favor desculpe o erro do nome viu o som dela está desligado estava desligado o som obrigada deputado sem problema é uma questão rápida que o Luiz Fernando ele traz essa perspectiva do estudo de avaliação de risco à saúde humana e ainda traz essa perspectiva de Mariana mas é um estudo que foi dividido em três fases e uma fase acaba excluindo a outra nós já tivemos a experiência com o trabalho do grupo EPA que executa hoje na bacia do Paraupeba esse estudo de avaliação de risco à saúde humana lá em Mariana que começou como gaísma passou para pisma e agora é análise hértil o nosso receio quanto comunidade são dois fatores principais Luiz o primeiro é que é uma prestadora de serviços da Vale e a exemplo nós não confiamos em prestadores de serviços da Vale ela já vem de Mariana com essa ausência de idoneidade na prestação de serviço uma vez que já prestou esse serviço lá em Mariana e que seguiu uma disputa jurídica gigante pela metodologia falha do estudo e aí deu-se então o gaísmo aprimorado que virou esse R nós não confiamos como pessoas atingidas na primeira fase tivemos inclusive através da assessoria técnica da R1 a EDAS vários questionamentos inclusive para os comprometentes da execução do acordo sobre a metodologia utilizada e a forma de condução no território então marcava-se reuniões tivemos uma reunião presencial com a Secretaria de Estado de Saúde junto com o grupo EPA fizemos várias solicitações nessa data e nenhuma foi respondida e aí vocês estão nos informando que já está passando numa segunda fase e eu queria expressar essa preocupação com relação à confiabilidade desse estudo o que nos garante que essas três fases que uma exclui a outra não vai comprometer o resultado final desse estudo e o foco que a entrevista realizada pela equipe do EPA traz que é o rio como se a contaminação estivesse apenas no leito do rio então as perguntas são direcionadas qual é o seu receio em relação à água do rio não é só a água do rio é a água de todo o lençol freático do município que está sendo afetada e isso pode comprometer os resultados do estudo a preocupação da comunidade ela não pode ser direcionada durante a aplicação dos formulários e um outro ponto que seria interessantíssimo é termos detalhado no site do comitê gestor para o Brumadinho quais são os projetos relativos à saúde para que a gente tenha acesso e possa cobrar do poder público municipal as respostas porque nós temos mas são fragmentos desses projetos principalmente voltados à saúde como por exemplo fortalecimento dos serviços de assistência social quais isso tem que estar discriminado é assim é um princípio básico de acesso à informação com detalhamento para que a gente consiga cobrar onde estão contratados onde estão os profissionais da saúde mental no município quem são eles onde que a tem porque a gente está falando de um município de mais de 600 km² de extensão territorial e aí o deslocamento por transporte público até a sede é dificultado pelas zonas rurais e aí como que a gente consegue acessar esse serviço sem o custo e sem essas dificuldades então assim esses projetos estão atendendo a quem realmente e o que mais precisamos fazer é para solicitar e reivindicar os municípios para isso precisamos de informação e no site do comitê gestor essas informações elas estão muito miúdas não dá para a gente estar fazendo um acompanhamento como sociedade civil um último aspecto que eu queria só para finalizar sim vou concluir agora essa situação que todos falam não se faz o nexo causal com rompimento a análise ERTE ela está executando esse nexo causal porque o estudo da Fiocruz não faz essa relação o da ERTE faz essa relação especificamente com rompimento e está sendo acompanhado e monitorado pela Secretaria Estadual de Saúde são esses pontos que eu queria que fossem esclarecidos muito obrigada eu quero passar o e-mail para todos quem puder anotar é saúde minúscula arroba almg.gov.br aqueles que tem alguma dúvida alguma coisa mandem para a gente que nós vamos mandar para cada um da mesa que for acho que a maioria vai ser ou para o Luiz Fernando ou para a Vanessa Campolina para que a gente possa então depois responder agradeço muito a todos acho que é bom você já botar na cabeça isso aí já preparar o seu estudo melhorá-lo e vou passar a palavra para finalizar aqui com a deputada Bela por favor bom dizer que eu acho que essa foi uma audiência muito importante muito importante para evidenciar problemas que naquele momento há oito anos atrás quando se rompeu a barragem de Mariana e há alguns anos depois quando se rompeu a barragem de Brumadinho deixando centenas de pessoas mortas tanto em Mariana como em Brumadinho a gente olhando para o tamanho daquela catástrofe não podia prever nós leigos porque os profissionais de saúde sim que tantas outras vidas seriam ceifadas pela continuidade dos impactos desses crimes no nosso estado eu acho que as situações de autoextermínio as situações de contaminação as doenças de pele os câncer tudo isso tem afetado muito as comunidades que estão hoje desguarnecidas de estudos específicos quando um desses estudos chegou foi o estudo da Fiocruz por exemplo no município de Mariana ele descortina uma realidade que está em toda a bacia está na R3 está na R4 está na R2 está em todos os lugares onde a saúde do povo atingido vem sendo impactada mais de 11 bilhões do acordo da Vale com repactuação do acordo da Vale foram destinados para o estado de Minas Gerais e eu esperava ver aqui na apresentação também Luiz Fernando mas vocês vão ter essa oportunidade de novo do dia 17 e fizemos requerimentos nesse sentido de compreender qual foi o reforço específico em ações articuladas de saúde que foram empenhados e qual é o estágio de execução dessas medidas essa é a pergunta que não quer calar porque tudo é importante o reforço à saúde básica é importante porque é ali no território onde as pessoas estão e acessam a saúde todos os dias o fortalecimento da RAPS da rede de assistência substitutiva psicossocial ela é imprescindível quantos mais CAPS foram construídos nesses municípios são questões essenciais e mais a questão da saúde especializada o acompanhamento especializado que envolve um preparo dos profissionais de saúde para lidar com os impactos da mineração não como uma situação isolada um câncer isolado uma situação de contaminação uma doença de pele isolada mas compreender a causalidade o nexo causal entre as atividades de mineração e isso então eu penso que nós temos aqui um amplo acervo mesmo para trabalharmos trabalharmos na melhoria e no aprimoramento do pensamento sobre licenciamento ambiental de atividades de mineração trabalhar inclusive na regulamentação e reforço a lei de atingidos por barragens e trabalhar na necessidade de que esses estudos sobre exposição a metais pesados possam gerar medidas mais efetivas no SUS agradeço aqui ao Ministério Público por essa provocação também ao presidente Arlen Santiago por ter aberto esse espaço e convocado aqui atores tão importantes para essa audiência pública e quero dizer que no dia 17 esse debate continua com os atingidos e nessa audiência eu gostaria de pedir à Secretaria de Saúde também ao Ministério Público que consiga trazer as respostas sobre nesses anos o que foi implementado de reforço às estruturas de saúde para os atingidos porque senão a gente fica debatendo aqui um pouco sem os objetivos sabe olha tem esse CERSAN aqui que foi esse CAPES aqui que foi criado esse centro aqui está recebendo e fazendo as análises toxológicas porque se a gente não tem isso a gente não tem como mensurar se de fato a saúde dos atingidos está sendo reparada se a reparação está chegando na ponta ou se esses bilhões de reais estão sendo utilizados em outras finalidades que nada tem a ver com a melhoria da qualidade de vida dos atingidos agradeço demais podem contar com o nosso mandato para tentar aprender um pouco sobre saúde da população atingida e se embrenhar um pouco nessa atuação eu não sou da área da saúde entendo quase nada de saúde mas onde eu pego eu aprendo bastante tenho aprendido muito com a questão da saúde mental a gente tem discutido muito né doutor Luciano as questões de saúde mental e hoje as pessoas já falam não, você tem algum estudo sobre saúde mental eu falo não foi construindo audiência escutando as pessoas construindo junto que a gente chegou lá e quero fazer assim também com a saúde da população atingida então contem comigo e no mais agradecer aos atingidos da região 3 pela nota de solidariedade as parlamentares hoje ameaçadas que estão sofrendo a violência política cada palavra cada abraço cada posicionamento é muito importante para que a gente consiga reverter isso não em nome só dos nossos mandatos ou da nossa segurança pessoal física mas em nome da democracia porque não existe democracia sem mulheres e toda violência que quer tirar as mulheres da política é um ataque à democracia então obrigada e vamos juntos muito obrigado deputada estamos passando aqui todos os requerimentos que foram lidos aqui eles serão lidos novamente numa próxima reunião da comissão de saúde que a gente tem a quórum e depois numa outra eles são aprovados essa é a tramitação repetir aqui o e-mail que é saúde arroba almg ponto gov ponto br quem está aqui quem está fora mande para nós e aí nós vamos então encaminhar para o Luiz Fernando para a doutora Vanessa Campolina para quem for e agradecer muito aí doutora Vanessa quer usar a palavra os requerimentos vai constar depois posso falar agora só para constar em notas taquigráficas bem rapidamente só para constar nas notas a formatação de um grupo de trabalho para avaliar a pertinência da construção e regulamentação de uma política estadual de atenção integral à saúde das populações atingidas por barragem a sugestão é que esse grupo seja composto por gestores de saúde tanto estadual quanto os municipais que se interessarem COSEMES Conselho Estadual de Saúde e também os municipais que se interessarem especialistas em saúde coletiva por exemplo Fiocruz Hospital das Clínicas aqui e CRM também se colocaram à disposição profissionais de saúde de diversas áreas e representantes das pessoas atingidas instar a Secretaria do Estado de Meio Ambiente SEMAD a incluir avaliação de impacto à saúde nos processos de licenciamento ambiental de barragens instar a Secretaria de Estado de Meio Ambiente a solicitar a manifestação da Secretaria de Estado de Saúde nos processos de licenciamento de barragem instar a Secretaria de Estado de Saúde a participar como representante do poder público no plenário do COPAN para se manifestar nos processos de licenciamento de barragem nos termos do artigo 17 do decreto 46953 instar o governo de Estado a incluir a Secretaria de Estado de Saúde no grupo de trabalho criado para propor a minuta de regulamentação da Lei Estadual 23795 e para informar também o andamento dos trabalhos desse grupo de trabalho e o cronograma de atuação e também colocar que a sugestão foi apresentada pelas pessoas atingidas instar a Secretaria de Estado de Saúde a se manifestar sobre a proposta apresentada pelas pessoas atingidas sobre a criação de uma regional de saúde dos atingidos por barragem. e mais uma vez agradecer deputado Arlen por receber o nosso pedido deputada Bela todos os presentes e todas principalmente as pessoas atingidas que sabemos que se deslocaram nos seus territórios para poder contribuir na construção dessa política muito obrigada. Agradecemos a toda a pertinência dessa reunião e aos parceiros principalmente o doutor Luciano que tem sido um grande parceiro dessa comissão e da saúde do povo de Minas Gerais ao Luiz Fernando que já está com vários estudos adiantados e recebeu aqui algumas sugestões para que os estudos possam ainda ficarem melhores mais específicos e isso tudo nós vamos mostrar no site da Comissão de Saúde. Cumprida a finalidade da reunião agradeço demais a todos e convoco para a reunião de sexta-feira às nove horas da manhã na cidade de Uberaba. Muito obrigado. 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 Obrigado.